Ok, então agora começamos, e boa noite a todos, boa noite especialmente ao professor Gustavo, o moderador dessa noite vai ser João Marcos, ele é ATP do GISP, ATP não é adenosina trifosfática, é assistente técnico de pesquisa, mas deu muito certo, né, essa sigla, e para nós é uma imensa satisfação ter nesse encontro de hoje o professor Gustavo Maia de Souza, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre cognição de plantas, é um tema que de fato desperta muito interesse de todos nós, toda parte que envolve a ecofisiologia e como a planta interage com o ambiente, é um grande desafio para que a gente consiga, no final das contas, entregar ao produtor aquilo que de fato ele precisa, quem está lá na ponta é que precisa das nossas melhores respostas. Então, é a hora da gente estudar um pouquinho desse conteúdo, e sejam todos bem-vindos. Professor, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Até com você, João Marcos. Muito boa noite a todos, meus amigos. Bom, como a Ana já fez esse pequeno preâmbulo, gostaria de apresentar a vocês o professor Gustavo Maia, ele é professor da Universidade Federal de Pelotas, biólogo e atua na área de ecofisiologia. Bom, explicando melhor um pouco mais como vai ser nossa dinâmica, o professor, eu e o professor, a gente combinou que vocês podem perguntar a qualquer hora, a qualquer momento. Eu vou estar aqui no site, ou no bate-papo, olhando as perguntas, e no melhor momento, eu estou repassando todas as perguntas para o professor. Certo? Claro que a gente sempre dá preferência para o pessoal que queira falar, queira discutir junto com a gente. Então, o pessoal que levantar o ícone aqui da mão, tem um ícone da mão, onde você pode levantar, aguardar um momento, e no momento certo eu direciono para você falar aqui. Carecidamente, a gente pede que quem não for falar, mantenham as câmeras de vocês desligadas, né? No momento da apresentação, a gente deseja que apenas o professor tenha a sua câmera aberta e o seu microfone ligado também. Certo? Professor, desde já a gente agradece em nome do GISP, é uma honra receber o senhor aqui, é uma satisfação inoxidável ter o senhor estudando hoje biologia com a gente, tá? Nesse exato momento, eu desligo o meu microfone e o senhor pode projetar a apresentação do senhor. Qualquer coisa, eu estarei aqui, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado, João Marcos, obrigado, Ana Rita. Boa noite, pessoal, a todos que estão participando, né? Estão enxergando todo mundo. Mas é um grande prazer estar aqui com vocês, né? De fato, como a gente estava conversando antes, eu acho que essa oportunidade de a gente estar em vários lugares ao mesmo tempo, podendo trocar ideias, foi uma coisa que a gente acabou aprendendo, dura apenas, né? Nesses últimos dois anos, mas que realmente vale a pena, né? A gente estreitar esses laços, né? E o que eu venho trazer aqui pra vocês, na verdade, é fruto, assim, de décadas, né? Do meu trabalho na área de ecofisiologia, né? Tentando entender um pouquinho, né? Como é que essa interação da planta com o ambiente, o que que efetivamente uma planta é, de fato, né? E à medida que eu fui me aprofundando nessa compreensão, né? Dessa relação das plantas com o ambiente, eu fui me dando conta, né? De que as plantas são, de fato, agentes, né? O que que significa isso? Eu vou comentar isso com vocês mais em detalhes, né? Mas a ideia é que, em geral, né? A gente pensa nas plantas como organismos reativos, que reagem, né? Reagem ao que acontece no ambiente, reagem, né? A manejo, reagem a bioestimulante, enfim, que elas só reagem, né? Como dando a sensação de que a gente pode controlar as plantas, né? E eu aprendi que não é bem assim, não é bem assim. Na verdade, elas, elas são agentes, né? Elas percebem o que está acontecendo no ambiente, transformam essas informações em vários processos metabólicos internos, quer dizer, compreendem o que efetivamente está acontecendo e geram respostas que nem sempre aquelas que a gente gostaria que fosse, né? Enfim, então eu venho mais compartilhar um pouquinho de uma visão sobre as plantas que eu construí ao longo de todos esses anos, que pode parecer ainda um pouco estranha para boa parte de vocês, né? Pensar em plantas como sistemas inteligentes, sistemas que têm cognição, mas a minha ideia é tentar não demonstrar nada disso, assim, mas só mostrar para vocês uma outra visão, né? Uma outra visão. E, curiosamente, eu vou tentar compartilhar aqui minha tela, só preciso ver o que é o melhor jeito aqui, acho que eu vou fazer a tela inteira, porque daí eu vou compartilhar minha apresentação, deixa eu ver aqui, só um momentinho, pessoal. Eu só preciso que vocês me digam se vocês estão vendo o primeiro slide, João Marcos, tudo certo? Eu não sei, professor, tudo certo. Tá, tá o primeiro slide inteiro. Tá, porque agora, nesse momento, eu não tô mais, eu não tô vendo vocês, né? Então, qualquer coisa, eu preciso que vocês me avisem acionando o microfone mesmo. Tá. Bom, mas enfim, então, eu venho contar um pouquinho dessa minha experiência, né? Como cientista, trabalhando com plantas, né? Atualmente, eu sou coordenador do LACED, que é o Laboratório de Cognição e Electrofisiologia em Plantas da UFPEL, mas antes eu fui coordenador do Laboratório de Inteligência em Plantas, quando eu trabalhava no estado do Oeste Paulista, né? Isso até 2015. Mas enfim, pode parecer estranho pra vocês, mas eu sempre gosto de, quando eu vou falar pela primeira vez com um grupo de pessoas, que eu, enfim, que eu não, a gente não tem o costume de se relacionar, tirando o Rafael, que tá aí, né, Rafael? Mas enfim, eu sempre gosto de mostrar um pouquinho da linha de raciocínio que a minha ciência tem desenvolvido, né? Que é seguindo o que eu chamo de ciclo virtuoso da ciência. Isso pra vocês entenderem aonde eu vou começar e aonde eu vou terminar, né? Pois bem, uma coisa que eu ouvi de vocês, que a gente não combinou nada, mas vai acabar dando certo, que é o seguinte, né? Apesar de eu trabalhar na área de fisiologia, né, sou um fisiologista básico de ciência, etc., eu também trabalho na área de tecnologia pro agronegócio, né? Então eu tenho parcerias com várias empresas, como eu comentei, eu já estive visitando aí o Vale de São Francisco, enfim. Só que o que torna a minha contribuição pra área tecnológica diferente, né? É a maneira, não é a maneira exatamente como eu faço as coisas, mas a maneira como eu penso as coisas. Especialmente como eu entendo o que as plantas são, né? E essa compreensão, né, que eu vou tentar compartilhar aqui com vocês um pouquinho de como eu penso, né, sobre as plantas, tem mais a ver do que aspectos da filosofia da ciência, né, do que propriamente de uma ciência aplicada com uma fisiologia, né? Então, assim, o que eu quero mostrar pra vocês, né, que é o seguinte, quando a gente tem um problema difícil de resolver, como é o problema das perdas agrícolas por estresse antibióticos, né, são problemas que não tem solução simples, às vezes uma maneira que a gente tem de tentar encontrar uma solução é tentando enxergar o problema por uma outra via, por uma outra perspectiva completamente diferente, né? E, em geral, pra gente ter uma perspectiva de fato diferente do que é feito, né, a gente precisa pensar diferente, não só fazer diferente, mas pensar diferente. E aí é que vem a importância, né, da filosofia. A filosofia é aquilo que faz a gente pensar, enxergar o mundo de várias maneiras. A partir do momento que a gente enxerga o mundo de uma maneira A ou B, a gente desenvolve, né, questões mais objetivas sobre esse mundo, sobre essa compreensão de mundo, e a partir daí isso produz uma ciência com uma perspectiva diferenciada, e a ciência alimenta tecnologias e assim por diante. Então, eu vou mostrar um pouquinho disso pra vocês, né, e curiosamente eu vou chegar, né, no tipo de tecnologia que eu tenho proposto, baseado nessa perspectiva de plantas como sistemas inteligentes. Mas esse é o grande problema, como é que a gente resolve isso, né? Como é que a gente resolve esse problema de redução, né, de limitação da agricultura baseada em vários fatores, fatores de ordem biótica, fatores de ordem abiótica no mundo inteiro, né? Então, assim, existe uma estimativa, né, que o potencial agrícola das culturas é limitado em até 70% em função dessas restrições todas que existem no ambiente, independente do local do mundo, independente da cultura, né? Bom, em geral, né, a gente sempre gosta de pensar que existe um culpado, existe um principal culpado para as perdas agrícolas, existe um principal fator aí que determina o nível de estresse em plantas, enfim, a gente sempre gosta de tentar reduzir um problema para tentar achar uma solução para aquele problema, né? Por exemplo, né, dentro de vários fatores que impactam a produção agrícola no Brasil, né, as temperaturas altas têm sido consideradas um fator extremamente importante, reduzindo até 40% do potencial das culturas. Então, mais até do que problemas de deficiência nutricional, eventualmente até mais problemas do que pragas e doenças, claro, isso tem muito a ver com o tipo de cultura, com a região que você produz, né? A gente está tratando aqui de um aspecto médio, né? É muito comum também as pessoas, portanto, focarem em algum problema, né? Então, pensar só na parte de praga, só na parte de doença, né? E ficar buscando essas soluções relativamente simples para tentar, enfim, perder menos, né? Em termos de agricultura. Eu sempre falo em perder menos, né? Não em ganhar mais. Na verdade, a gente está sempre lidando com um problema de redução de dano, né? Mas, enfim, isso é uma história que a gente pode ver depois, né? Mas acontece o seguinte, pessoal, né? Pra não falar nunca, mas eu vou dizer assim, raramente, né, os problemas que as plantas enfrentam no campo têm uma única causa ou duas ou três causas. Geralmente, a gente tem uma interação, uma combinação extremamente complexa de fatores ambientais. O que a gente chama fatores de estresse via de regra, né? Uma coisa importante separar aqui, eu vou dizer um pouquinho mais sobre isso. Uma coisa é a gente pensar no fator de estresse. Uma coisa é a gente pensar no estresse na planta. São coisas relacionadas, mas são diferentes. Por quê? O fator de estresse são aqueles parâmetros do ambiente que, flutuando, podem desencadear, sob certas circunstâncias, uma limitação do metabolismo da planta e, eventualmente, do crescimento. Não necessariamente, né, o ambiente, a priori, a princípio, ele vai ser estressante ou não para uma cultura. Depende da relação entre o ambiente e a cultura, né? Então, por exemplo, vocês que estão aí no... Acho que a maioria de vocês, por exemplo, está no Nordeste, né? A gente aqui do Sul tende a pensar que o ambiente da caatinga, sei lá, é um ambiente estressante. Eu sempre falo assim, estressante para quem? Se você for plantar alface, claro que vai ser estressante. Agora, para a comunidade de plantas que evoluiu nesse ambiente, não é um ambiente estressante. É um ambiente daquela comunidade. O que acontece, quando a gente introduz culturas, né, espécies que não evoluíram dentro de um determinado ambiente, aí que os problemas começam. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que tentar transformar a relação do ambiente e das plantas para tentar criar um sistema de produção que, naturalmente, não existiria. Que é o que vocês fazem aí no Vale do São Francisco, né? E com muito sucesso, diga-lhe, de passagem. Modificar o ambiente para introduzir culturas que outros, sim, não poderiam estar aí, né? Bom, qual que é o problema que a gente enfrenta? O problema que a gente enfrenta é o seguinte, né? Se a gente for pensar num fator estressante, como eu mencionei anteriormente, temperatura, né? O que significa exatamente que a temperatura é estressante? Em que ponto a gente consegue definir isso? Existem várias características. Por exemplo, uma delas é a severidade, né? Ou seja, que temperatura alta eu estou dizendo que, efetivamente, pode gerar danos ou reduzir o crescimento da minha planta? Que intensidade, que severidade, que nível de temperatura? 30, 35, 38, 40, 42? Isso vai depender também, né? Tem culturas que têm ali a sua temperatura ótima em torno de 25, outras em torno de 30, outras em torno de 35, né? Então, assim, não existe uma temperatura a priori, né? Que ela efetivamente vai ser um fator de estresse. Depende, depende da planta que está ali e desse nível de severidade. Uma outra coisa importante, né? Que a gente, em geral, a gente não considera muito nos nossos experimentos, né? O nível de severidade a gente costuma trabalhar, mas a duração, né? Quanto tempo as plantas ficam expostas a uma condição aparentemente adversa, né? Uma coisa é uma planta ficar horas sob uma temperatura de 40 graus, né? Outra coisa é a planta ficar dias com uma temperatura de 35 graus. O que vocês acham que causa mais dano? Ficar poucas horas a 40 graus ou dias a 35 graus, né? Claro, isso também vai depender de outros fatores, mas essa é uma questão importante. Quanto tempo as plantas permanecem sob uma situação adversa? Então, não é só uma questão de severidade, uma questão de duração. Uma outra questão fundamental também, que a gente costuma não pensar muito nos experimentos, mas é o que ocorre na natureza, é que ao longo do ciclo de uma cultura, por exemplo, a planta pode ser exposta a vários momentos de uma situação diversa, né? Então, além da severidade da duração, ao longo do ciclo, a planta pode passar por uma, duas, três épocas de restrição hídrica, por exemplo, ou de extremos de temperatura, né? Isso é uma questão importante. Uma coisa é a planta, ao longo do ciclo de uma cultura, passar só por um período relativamente curto de déficit hídrico. Outra coisa é ela ter períodos de déficit hídrica recorrentes, por exemplo, né? Então, isso tudo impacta. Inclusive, como eu vou comentar para vocês, esse número de exposições, ou seja, a recorrência com que um fator potencialmente estressante ocorre, não necessariamente vai causar mais ou menos dano. Isso é uma questão que a gente vai comentar. Às vezes, dependendo da severidade, duração e do número de ocorrências, a planta pode literalmente aprender com essa experiência e se aclimatar, que é o que a gente chama de memória. A planta produz memórias que podem ajudar ela a se desenvolver no futuro quando expostas a uma condição estressante, né? Eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso. E uma outra questão importante é que, na natureza, e mesmo nos nossos experimentos, né? Nunca existe um único fator estressante. Sempre há uma combinação. Sempre. Por exemplo, quando a gente pensa em temperatura, temperatura, temperatura do ar elevada, em geral, a gente não só vai ter uma temperatura elevada, como uma baixa umidade do ar. Umidade do ar baixa e alta temperatura combinados produzem um efeito diferente de uma planta passar por uma temperatura elevada numa condição de maior umidade. Sem contar a radiação. Então, em geral, quando a gente tem radiação solar muito alta, o que a gente tem? A gente tem temperatura alta e umidade baixa. Então, são três fatores combinando. E assim por diante. A gente pode combinar isso com problema de doença, com problema nutricional. Então, enfim, existe uma série de características que vão definir uma certa condição que pode ou não ser estressante para uma determinada planta. E além dessas características relacionadas ao ambiente externo, existem também características da própria planta. Por exemplo, a coisa mais óbvia é o material genótico, genético. A gente sabe que tem genóticos mais ou menos tolerantes a diversos fatores ambientais. Por isso que eu costumo dizer assim, a primeira coisa que você tem que pensar quando vai estabelecer uma cultura é estabelecer, é pensar nessa relação entre ambiente, condições edafoclimáticas e genótipo. Não é porque um genótipo tem alta produtividade em uma região que você vai ter o mesmo sucesso na tua região se as características forem diferentes. Mas isso é relativamente óbvio. Uma questão também importante que a gente não leva muito em consideração nos experimentos é que o estágio de desenvolvimento da planta, no qual ela passa por uma condição adversa, pode resultar em situações muito diferentes para o desenvolvimento da cultura. Uma coisa é a planta passar por uma situação adversa pós-emergência, uma situação adversa na fase inicial de crescimento, na fase de crescimento vegetativo, maduro, na transição de crescimento vegetativo e reprodutivo, onde a fisiologia da planta muda completamente, ou no estágio reprodutivo mais avançado. As mesmas condições ambientais podem gerar resultados muito diferentes dependendo do estágio de desenvolvimento da planta. Isso é uma questão importante. A questão relacionada, por exemplo, ao órgão ou ao tecido, por exemplo, raiz, parte aérea. Uma coisa é você ter temperatura alta na parte aérea, outra coisa é no sistema reticular, outra coisa é você ter um problema de umidade baixa na atmosfera, outra coisa é no solo, enfim. Então, a parte da planta que é afetada, além do estágio, também tem uma importância fundamental para a resposta final da planta. Uma resposta de resistência ou tolerância que permite a planta sobreviver e crescer ou uma resposta de suscetibilidade que, em geral, pode levar a planta eventualmente à morte. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que não é fácil entender o que realmente está acontecendo e definir um diagnóstico claro. até porque... Pode perguntar, se tiver alguma pergunta, pode fazer já. Eu não estou enxergando aqui. Letícia? No caso, a Letícia ligou o microfone. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Ou foi só engano? Porque, às vezes, o pessoal abre o professor, aí, às vezes, é só engano. Não, mas não tem problema, não. Mas eu quero aproveitar, então, a oportunidade, já que foi, por engano, Letícia, porque foi ela quem constatou uma série de situações assim. Ano passado, a gente viveu desafiador o momento de chuvas intensas aqui no Vale e a gente perdeu o absoluto controle do manejo do que a planta vai acontecer, né? Perda de produção, uma série de estresses depois da chuva, enfim. E eu lembro que Letícia fez um relato interessante em algumas áreas que ela havia uma alta infestação de caramujos. E chegava a ser, assim, uma coisa difícil de você ter contato com alguns manejos da planta, porque o pessoal mais ficava com nojo do que compreendia os riscos, né? E os caramujos iam desencadear, poderiam desencadear. Então, eu lembro dessa situação, se Letícia quiser completar. Mas, assim, depois eu não soube de mais nada, também não sabemos se isso chegou a desencadear algum problema posterior nas plantas, em áreas de videira. Mas, um aspecto que me chama a atenção aqui no Vale, também ainda, professor, em relação aos estresses bióticos, mesmo quando se faz manejos adequados, seja em área de fruticultura, quanto em área de plantas ornamentais, a gente vê uma disseminação muito alta de cofumilhas. E eu diria que é o problema mais difícil, pelo menos nas ornamentais, é o mais difícil, em termos de pragas, a gente manejar, porque aparecem cofumilhas de carapaça, colenfumilhas de piscano, vários tipos, e o pessoal até diz assim, são fungos, na verdade, não são. São cofumilhas que, muitas vezes, por mais que você faça o manejo adequado, tem plantas que ficam, você perde a planta por completo. Outras, infestadas, em absurdo, nem parece. Se você não prestar atenção aos locais em que a infestação é alta, e olhar, por exemplo, para flores e para folhagens, nem parece que está acontecendo nada. Então, isso só mostra para a gente como as plantas interagem de forma diferente, mesmo diante de situações de muita severidade, de algum ataque, ou até mesmo quando um ataque é pequeno, baixinho, mas a resposta, às vezes, é das piores. Não vamos nem falar ainda dos estresses por temperatura e radiação, que para a gente, às vezes, são terríveis, ou mesmo por canções que envolvem as chuvas. Então, assim, se o senhor puder comentar um pouquinho sobre essas diferentes respostas em relação à severidade de ataque de pragas como essas. E, de repente, no caso dos caramuzos, não chovou o tempo, não foi isso, Letícia. Acabou o problema, felizmente. Porque para esses aí, a gente ainda não tinha como fazer controle com produtos registrados, não. Então, professora, na verdade, normalizaram lá já a situação, né? Identificaram que tem período, por exemplo, com maior umidade, período chuvoso, tem a maior ocorrência dele. E, basicamente, eles só tentam eliminar. Não sei se jogam sal, algum tipo de... Não sei, basicamente, qual é o produto específico. Mas eles também não relacionaram, não, com o desenvolvimento da planta. Não relataram nada. Licença, tomando gancho aí na conversa. É isso, Cássia. É, passar a palavra para você. Oi, Cássia. Eu visitei, no mês de novembro, um produtor que eu até me assobrei com o tanto de caracol que tinha na área. E eu fiquei até assim, porque, realmente, eu nunca tinha visto isso. É interessante você ter falado isso. E você falou, né, que não sabe como é que está a situação hoje. Então, aí eu lhe digo, né, eu andei em áreas que está ocorrendo isso, né, caramujo. E a questão da coxonilha, né, como eu também aqui trabalho um pouco com plantas ornamentais, é incrível como... É demais, 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 demais. É, às vezes, incontrolado. Cássia, muito bom relato. Como você trazer isso? Interessante, Cássia, muito interessante. Quero até aí uma dica para ajudar esse produtor lá, porque ele disse que já usou de tudo. Está aí, mas não está dando jeito, não. Professor, quiser continuar? Não, claro. Essa tela replicando é de quem? É a minha, não. Não, é do professor. É, já mudou, né? Carlos, tem mais algum comentário? Levantou a mão ou foi engano? Não, não. Ela baixou. Acho que foi engano. Então, pessoal, isso aí que vocês estão comentando, na verdade, eu sou exemplificando o que eu acabei de falar, né? Quer dizer, você tem um encadeamento de fatores que vão causando problemas secundários que a gente não espera. Essa é a dificuldade que a gente tem para trabalhar. Então, assim, antes de criar qualquer expectativa em vocês, hoje eu vim aqui mais para colocar interrogações na cabeça de vocês do que propriamente trazer alguma solução, viu? Só avisar aqui. Mas, enfim, então, isso que vocês estão constatando é o que a gente constata na ciência, de uma forma geral, né? Nos experimentos. é muito difícil você entender o que está acontecendo, é muito difícil você fazer um diagnóstico de estresse, porque são sempre vários problemas, sempre vários fatores atuando, né? De forma integrada. E mais coisas ainda que eu quero mostrar aqui para vocês. Até a ideia de planta que a gente tem, em geral, ela passa, como eu falei para vocês, a ilusão de que a gente pode ter um controle sobre tudo isso. Por quê? Porque ela é um organismo reativo. como se fosse uma máquina que eu vou lá, aplico isso, aplico aquilo e resolvo o problema, né? Então, assim, um dos grandes problemas nossos é ter, na minha opinião, uma compreensão errônea sobre as plantas. A gente não usa a capacidade que elas têm de aprender com o ambiente ao nosso favor. A gente está sempre querendo interferir, sempre querendo manejar, sempre querendo controlar, né? Algo que, às vezes, não é controlável. Então, assim, parece que eu estou querendo jogar um balde de água fria na solução de problemas, mas não é isso. A minha ideia aqui é trazer para vocês uma outra perspectiva de plantas que têm desenvolvido ou, pelo menos, dando insights para outras tecnologias, né? Para algum negócio. Como eu falei para vocês, não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca, usando sempre a mesma solução para os problemas que sempre existiram. Ficar trocando tipo de princípio ativo, ficar trocando isso, ficar trocando aquilo, dar murro em ponta de faca. De repente, o que a gente está propondo é, literalmente, começar a tentar entender um pouquinho mais o que são as plantas, né? E essa é uma questão importante. Assim, vocês já, no grupo de vocês, vocês já tentaram responder essa questão? O que é uma planta? Vocês já pensaram sobre isso? Não aquela resposta de livro-texto, né? Plantas são organismos, fotos sintéticos, blá, 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 blá. O que é uma planta, efetivamente? Como é que, a partir dessa compreensão das plantas, a gente pode entender elas um pouco melhor, fazer experimentos mais adequados, medidas mais adequadas, enfim, né? É isso um pouquinho da reflexão que eu quero trazer para vocês, né? Então, uma coisa que tem incomodado bastante a gente que trabalha na área de fisiologia, né? É que, muitas vezes, a planta insiste em dar a resposta que a gente não espera, né? Você faz uma medida, você faz um experimento, tudo bonitinho, aí você vai lá e mede, poxa, não era aquilo que eu queria, não era aquele resultado que eu esperava. Então, o que que isso acontece? Isso aí, aposto que todo mundo já passou por isso. Vocês já se perguntaram por quê? Em geral, a gente põe culpa no experimento, põe culpa no estagiário, enfim, põe culpa em tudo que é lugar, né? Mas, muitas vezes, o que acontece é o seguinte, a gente não está medindo a planta como uma planta é de verdade. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa importante, pessoal, que a gente tem que pensar é o seguinte, plantas são organismos modulares, né? O que que significa ser modulares? Significa que cada parte da planta, cada folha, cada ramo, cada gema, cada ponta de raiz, tem uma certa autonomia, da planta como um todo. Muito diferente da gente, por exemplo, nós somos um organismo unitário, a gente tem um cérebro central, tem um coração, dois, enfim, a gente tem poucos, poucas partes, né? Que são multiplicadas. A gente tem um único corpo, enfim, a gente é completamente diferente da planta. As plantas, por exemplo, cada folha não está exatamente no ambiente da outra folha, é só vocês pensarem, por exemplo, as folhas que estão mais na parte do céu experienciam um ambiente completamente diferente daquelas folhas que estão mais dentro da copa ou estão no bacheiro de uma cultura. São ambientes completamente diferentes e a gente nunca pensa nisso. A gente pensa que a planta está num único ambiente, isso não é verdade, né? Diferentes módulos da planta estão em situações ambientais diferentes, né? receber uma radiação excessiva vai aquecer mais, vai diminuir a umidade relativa, vai ter problemas que as folhas que estão sombreadas não têm, né? A própria incidência de doença também é diferente, né? Isso vale para a parte aérea, isso vale para o que acontece no solo. O solo não é homogêneo, né? Você tem uma distribuição de água diferenciada, tem uma distribuição de nutrientes diferenciadas, ou seja, diferentes regiões da risosfera não são exatamente iguais, quer dizer, as raízes experienciam também situações diferentes no mesmo solo, né? Então, assim, se a planta, diferentes partes da planta percebem diferentes ambientes, como é que você espera medir uma única resposta? Que resposta que você mede? Que folha que está certa? A folha que está no sol ou a folha que está na sombra? Por exemplo, a folha mais jovem ou a folha mais senescente? Inclusive, dentro da mesma planta, a gente tem folhas em diferentes cidades, né? Então, assim, é algo completamente diferente do que a gente costuma pensar sobre um organismo vivo, né? Esse é o primeiro problema que dificulta muito o nosso diagnóstico. E a outra coisa também, além disso que eu estou falando, qual é a central, digamos assim, de processamento de uma planta? Então, a planta não tem cérebro, a planta não tem órgãos sensoriais únicos, como é que ela percebe o ambiente? Essa é uma questão também que é muito interessante. A percepção da planta das variações do ambiente, seja lá qual for, desde uma infecção inicial de patógeno, uma variação de temperatura, seja lá o que for, é sempre no nível celular. Sempre no nível celular. Então, em geral, o que acontece? Diferentes partes da planta estão em diferentes condições, as células no tecido também estão posicionadas em diferentes partes, então, cada célula pode estar reagindo de uma forma diferente da outra, que é uma coisa muito louca da gente pensar. Por quê? Porque as células são a unidade de percepção, ou seja, através de vários sensores localizados, particularmente, nas membranas, a planta percebe variação, a própria membrana em si é um sensor, a planta percebe variação de temperatura, percebe variação de umidade, percebe variação nutricional, percebe moléculas efetoras de patógeno para disparar respostas de defesa, enfim. Então, tudo que a célula percebe se transforma num sinal intercelular e esse sinal intercelular vai desencadear uma translução de um sinal que muda a expressão de outro. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que cada parte da planta pode ter uma percepção diferente do ambiente e, consequentemente, gerando respostas diferentes. A gente não costuma pensar nisso, a gente costuma pensar que a planta responde de um jeito, porque não é bem assim. Não é bem assim porque ela é um organismo modular. Bom, e aí vem uma outra questão interessante. Bom, Gustavo, se você está falando que a planta percebe no nível local, como é que, ao mesmo tempo, a planta consegue manter uma arquitetura típica da espécie, típica da cultura? Por que a gente olha para uma planta de milho, olha para uma planta de sódio, a gente reconhece que faz parte da mesma espécie, da mesma cultivar? Essa é uma questão interessante, porque ao mesmo tempo que a planta tem uma resposta local, como a gente vai ver, ela tem uma resposta sistêmica também, que de certa forma integra os sinais locais, sem ter um sistema nervoso central. Mas a gente volta nisso daqui a pouquinho. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que esse esquema que vocês estão vendo aqui, que é um esquema relativamente comum de a gente entender um esquema básico de percepção, sinalização e resposta, isso está extremamente coincidente com o esquema geral do que a gente chama de sistemas cognitivos. O que é um sistema cognitivo? Um sistema cognitivo é aquele sistema em que um agente, não um sistema que é reagente, que é um agente, justamente percebe variações no ambiente, transforma essas variações no ambiente num sinal interno, esse sinal interno, que é uma percepção, modifica as respostas internas e essas respostas internas geram um comportamento, ou seja, gera uma ação em função de algo que é percebido. Então, é um esquema de estímulo-resposta, não estímulo e reação, mas é estímulo e resposta por um agente. Bom, por isso, do ponto de vista científico, escrito, plantas são sim sistemas cognitivos, porque elas encaixam nesse sistema geral do que a gente chama de cognição. Bom, até aí, o que significa você considerar a planta como um sistema cognitivo? Aí que as coisas ficam interessantes. Quando a gente começa a pensar em plantas como agentes cognitivos e não como sistemas reativos, a gente começa a perceber que sistemas cognitivos, agentes, exibem certas propriedades que não são esperadas em sistemas que só reagem, como máquinas, como sistemas artificiais. E isso abre janelas de possibilidades, não só para a gente entender o que são as plantas, mas também para a gente entender como é que elas funcionam, interagem com o ambiente. e a partir disso, abrir a mente para novas possibilidades de manejo, inclusive, de soluções biotecnológicas. É um pouco disso que eu vou mostrar para vocês. Mas, enfim, então, o que é um processo cognitivo? Então, para um sistema ser considerado um sistema cognitivo, primeiro, ele tem que ter uma percepção contínua do ambiente. As plantas fazem isso maravilhosamente bem. As plantas percebem mínimas oscilações na radiação, na temperatura, na disponibilidade de água, na disponibilidade de ambientes, isso constantemente em vários pontos. Imagina se a gente, é como se a gente tivesse múltiplos sensores espalhados ao redor de todo o campo, captando sinais em tempo real, e localizando para a gente onde é que estão os problemas. É exatamente isso que elas fazem. Inclusive, pessoal, as plantas têm sido hoje inspirações para a nova geração de sensores e de mecanismos robóticos. Essa capacidade que as plantas têm de explorar o ambiente de forma simultânea em vários pontos, captando diferentes informações em vários pontos. Enfim, isso é uma questão interessante. interessante. Bom, então, ela não só percebe, mas como ela processa as informações em tempo real, através daquele esquema que a gente viu de sinalização, processamento intercelular, cascata de transição de sinal, e eventualmente alteração da expressão gênica, e alteração da resposta metabólica e resposta fisiológica seguida. E uma coisa que obviamente é fundamental, que a resposta gerada por todo esse esquema de percepção de ação não é uma resposta aleatória. Então, as respostas que a gente encontra em certas situações de uma planta não são aleatórias, são específicas para aquela situação, para aquilo que a planta está percebendo. Ou seja, são respostas que efetivamente são produzidas em tempo real por um agente cognitivo. Esse tipo de sistema, ou de agente cognitivo, tem certas propriedades. Por exemplo, propriedade de memória, aprendizagem, tomada de decisão, atenção, intenção, e talvez até um nível de autoconsciência. Então, o que a gente está explorando hoje, em termos de compreensão das plantas, é que sim, as plantas têm memória, tendo memória, existe a possibilidade de aprendizagem, tendo a capacidade de entender o ambiente em tempo real, a partir da informação que tem estocada da memória, tomar decisões. Então, são coisas que até relativamente pouco tempo atrás, a gente nem imaginava que uma planta teria memória, que ela poderia aprender, que ela poderia tomar decisão, que ela poderia fazer escolhas dentro do seu ambiente, à medida que ela vai explorando esse ambiente, guardando informações das experiências anteriores e modificando os seus comportamentos no futuro. isso é uma coisa muito interessante, porque isso muda a nossa forma de pensar sobre as plantas, e mudando a forma de pensar sobre as plantas, a gente pode pensar em, como eu já falei, diferentes soluções para os problemas que a agricultura enfrenta. Bom, dessas propriedades cognitivas, eu não vou nesse momento falar sobre todas elas, mas a que a gente mais tem compreensão hoje em dia é a capacidade de memória. Em outras palavras, o que a gente chama de memória? Memória é a capacidade que as plantas têm de armazenar informações metabólicas e epigenéticas a partir do momento que o ambiente muda e ela vai reagindo. Essas informações, elas são estocadas ou a partir de alterações epigenéticas ou a partir de alterações bioquímicas e metabólicas e influenciam a resposta futura das plantas a variações do ambiente. Em outras palavras, a planta consegue guardar as experiências que ela passa durante o seu ciclo de vida e essas experiências alteram as respostas que a planta vai dar, inclusive para estímulos semelhantes. Ou seja, ela muda a resposta dela no tempo à medida que ela vai passando por experiências. Isso é o que a gente chama de memória e aprendizagem. Ou seja, à medida que a planta passa por um determinado ambiente, por exemplo, aqui uma desidratação, depois que a planta é reidratada, essa mesma planta passando por um segundo momento de estresse, ela vai ter uma resposta diferente à primeira que ela deu. Ou seja, ela altera aspectos da sua fisiologia e, eventualmente, ela consegue dar uma resposta aprimorada. Esse fenômeno de memória, pessoal, é o que está por trás, do ponto de vista científico, é o que está por trás de um fenômeno que a maioria de vocês conhecem como aclimatação. ou seja, que é a capacidade que a planta tem de se ajustar a variações contínuas do ambiente. O que a gente está, o que tem sido explicitado hoje é que existem mecanismos específicos pelo qual a planta faz isso, que equivalem à memória. Eu vi que alguém pode falar. A varilusca, ela levantou a mão, acho que ela quer contribuir. Oi, professor Gustavo, tudo bem com o senhor? Eu sou completamente estrangeira nessa talk aqui, eu estou caindo de balão, mas eu fiquei um pouco curiosa para entender. Primeiro, o senhor brevemente falou o seu conceito de memória, mas eu fiquei curiosa de saber como que o mecanismo, porque eu acho que isso nem o modelo animal está esclarecido. mas qual que seria um potetivo, um potencial, uma sugestão de mecanismo de como essas memórias, entre aspas, nas plantas seriam armazenados e evocados? O senhor teria alguma sugestão para chutar no ar? Realmente, eu também tive essa dúvida, professor. Na verdade, pessoal, tem várias possibilidades, inclusive, eu estou só dando uma pincelada para chamar a curiosidade, mas em outro momento, se vocês quiserem, a gente pode combinar o encontro só para falar de memória, só sobre isso. Tem muita coisa para falar. Eu vou tentar responder rapidamente, mas só para colocar, eu tenho um canal do YouTube em que eu tenho uma aula só sobre isso também, que a gente detalha um pouquinho mais essas questões. mas enfim, mas só para não deixar a curiosidade de vocês no vácuo, existem, na verdade, na planta vários mecanismos de memória. Quando a gente fala em memória animal, que foi o que a Validusca sugeriu, mencionou, a gente geralmente pensa naquela memória que é realizada dentro do cérebro, do cérebro humano. A memória, a nossa memória neural, ela tem a ver com o fortalecimento de conexões sinápticas. À medida que a gente passa por experiências, uma determinada região do cérebro responsável pela percepção e resposta, ela se fortalece. Então, toda vez que a gente passa por uma nova situação, a mesma área do cérebro é ativada e toda vez que ela é ativada, ela reforça. Então, isso cria a memória de curto e longo prazo. Então, assim, existe aí um modelo, tem a memória muscular, tem a memória celular, que também é bem conhecida, às vezes a gente manipula isso em termos de vacina, mas enfim. Nas plantas, isso está começando a ser desvendado, porque, obviamente, como eu falei para vocês, a ideia de planta ter memória é uma coisa relativamente recente. Quando eu falo recente, é algo que começou a ser aventado na nossa era moderna há uns 10 anos atrás, e os mecanismos têm sido desdobrados mais recentemente, nos últimos 5 anos. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, nos primeiros trabalhos que eu comecei a discutir essa questão de memória, isso lá para o 2008, 2009, isso não era nem aceito, era uma heresia, a gente simplesmente não poderia nem escrever isso no papel de uma revista que era considerado anti-ciência, qualquer coisa assim. Há não muito tempo atrás, alguns periódicos também não aceitavam a ideia de memória, mas eu, com muita satisfação, digo para vocês que nos últimos 3, 4 anos já há uma grande aceitação disso, sobre essa ideia. Por quê? Porque os mecanismos têm sido desvendados. O primeiro deles é o que a gente chama de memória epigenética. O que significa memória epigenética? A memória epigenética é uma alteração que se dá não no nível da sequência de bases nucleotídeas, ou seja, não é uma mutação gênica, mas sim marcações químicas ou no DNA ou nas estonas onde o DNA se enrola formando a cromatina, essas marcações são marcações químicas do tipo metilação, acetilação, enfim, são marcações químicas que são geradas em função do tipo de ambiente que a planta está e essas alterações mudam a expressão do gênero. Em outras palavras, na verdade, mudam o acesso à maquinaria metabólica a determinados gêneros, enrolando ou desenrolando a cromatina. Essas marcas epigenéticas que mudam a expressão gênica, elas permanecem, podem permanecer a partir do momento que elas forem formadas a longo prazo, semanas, meses, inclusive, existe um fenômeno que também tem sido mais conhecido atualmente, que é uma memória transgeracional, transgeracional, de uma geração para outra, ou seja, as experiências que determinadas plantas passam no ambiente criam marcas epigenéticas que são transmitidas para os seus descendentes durante gerações, inclusive, você tem esse efeito. Ou seja, a gente não só está modificando as plantas com a manipulação do ambiente, como a gente está deixando uma memória para isso, em gerações. essas marcas epigenéticas são um tipo. Existem as memórias propriamente ditas metabólicas, quando níveis, por exemplo, de substâncias produzidas pela planta em uma determinada situação, permanecem relativamente elevados durante um tempo, de maneira que, quando a planta passa por uma nova experiência, ela não precisa sintetizar determinados compostos, por exemplo, prolina, betaina, o próprio ácido abscísico, enfim, vários compostos de defesa, fenóis, etc. A planta não precisa fazer de novo, porque aquilo já foi feito e permanece em um nível acima do basal. Por outro lado, você tem também fatores de transcrição que, uma vez ativados, podem permanecer ativados durante um tempo e isso acelera a resposta da planta quando ela passa de novo numa situação, a situação é diversa. Um outro modelo de formação de memória que tem sido proposto, que, na minha opinião, é o mais interessante, é o modelo análogo ao que eu mencionei para vocês, que é a memória neural. É quando rotas metabólicas específicas são reforçadas, né? Ou seja, elas são rotas em que as taxas metabólicas são aceleradas, ao longo do tempo, à medida que a planta passa por experiências. Então, tudo isso faz com que a planta possa, no futuro, gerar respostas mais eficientes a estímulos adversos. Então, existe ali uma vasta quantidade de trabalhos que demonstram que essa memória, ela tem, enfim, dependendo de como ela é formada, obviamente, ela tende a aumentar a capacidade da planta tolerar ou resistir a fatores recorrentes. E também tem o que a gente chama de memória cruzada. Quando uma memória é produzida, por exemplo, por uma situação X, uma deficiência hídrica, e essa memória, essas respostas geradas pela deficiência hídrica criam uma memória que pode melhorar a condição da planta, tolerar, por exemplo, alta temperatura no futuro. É o que a gente chama de tolerância cruzada no tempo, ou seja, envolvendo uma memória entre elas. Mas, enfim, isso realmente, pessoal, é um assunto, assim, muito legal que a gente poderia explorar em outro momento. Mas existe uma questão também que é muito importante a gente pensar. Nem toda memória é positiva para a planta. Nem toda memória é positiva. Por quê? Porque os mecanismos de memória, particularmente os mecanismos metabólicos, ele desenvolve um custo energético extra para a planta. Ou seja, se a planta tem um custo energético extra na manutenção da memória, isso significa o quê? Menos energia para a produção. Então, a planta pode tender a crescer menos, a produzir menos biomassa, ao custo, obviamente, de se manter viva. Então, para a planta, isso acaba sendo bom. Mas, do ponto de vista de produção, isso não necessariamente é bom. Então, o que existe é uma dinâmica entre formação de memória e esquecimento, e reset, ou seja, voltar à condição anterior. Então, existem memórias de curta, média, longa duração, inclusive, transgeracional. Mas, enfim, pode falar. A Rafaela pediu para falar. Pode falar. Pode falar. Oi, professor. Oi. Boa noite. Boa noite. Eu queria só acrescentar, porque essa questão da memória em plantas, inclusive, a gente pode pensar em uma das tecnologias que já é utilizada, baseada nessa teoria, que é, por exemplo, a utilização de prime em sementes, que, quando você condiciona as sementes a um condicionamento de estresse que a planta, na sua fase reprodutiva, ela consegue expressar uma melhora quando exposta a um determinado estresse. Exatamente. Exatamente. Percebe, então? Mas, percebe exatamente isso. se a gente não pensasse em plantas capazes de produzir memória, a tecnologia de um prime não seria sequer cogitada. Então, hoje, a gente pode aplicar o prime em sementes, por exemplo, de várias formas, desde tratamentos químicos até tratamentos físicos também. O fato é que essa experiência que a semente passa, ela pode gerar uma memória que modifica o comportamento da planta quando exposta às situações adversas. Então, isso realmente é algo que já está, de certa forma, sendo utilizado e que uma nova geração de produtos, isso aí já é um spoiler, uma nova geração de produtos está sendo pensada nesse sentido, de bioestimulantes. Então, veja como essa forma de pensar o que as plantas são pode efetivamente mudar a maneira da gente pensar em soluções tecnológicas. Então, é exatamente isso. Oi, pode falar. Para finalizar aqui antes do senhor da continuidade, já que tocou nessa parte de produtos, a professora Ana Rita deixou até uma pergunta no chat que eu vou pedir para ela falar, que ela não é de botar a pergunta no chat. É porque é muito ruim pelo celular, eu não consigo ler direito a tela e fico, olha, é bem difícil, mas está indo. Na verdade, o professor acabou de responder a minha pergunta quando falou das tecnologias que levam em consideração essa capacidade das plantas e células perceberem o ambiente de maneira diferenciada de acordo com os órgãos. A minha pergunta era justamente nesse sentido, como as indústrias de insumos agrícolas, principalmente foliares, que têm uma série de promessas, mitos e realidades do que funciona de fato e em todas as condições, como é que essas indústrias lidam com esse conhecimento sobre a forma das plantas perceberem de maneira diferenciada o ambiente. Como o senhor bem falou agora há pouco, já há algumas tecnologias, porém, é tudo muito recente e durante muito tempo muita resistência aconteceu. Então, Ana Rita, excelente a tua questão, porque assim, olha, a gente está vivendo pelo menos parcialmente um momento muito interessante de transição. Algumas empresas estão se abrindo para isso. Então, por exemplo, eu tenho participado de eventos na UPL, na Stoller, enfim, agora você Corteva, na pessoal da Timac, enfim, tenho trabalhado com consultores e a gente tem colocado isso para eles. Então, mas o que é interessante, né, Rita, assim, que essas pessoas do setor produtivo são muito mais abertas a essas concepções de plantas como sistemas cognitivos cognitivos do que na própria academia, do que a própria academia foi. É uma coisa interessante, né? O problema é que o pessoal do setor produtivo não tem acesso a esse tipo de estudo, né? Mas é algo que está sendo que, uma vez que as empresas têm acesso a esse conhecimento, começam a repensar o posicionamento dos produtos no mercado, eventualmente até em novos, novos produtos que estimulem a formação dessas memórias, enfim, né? Porque uma questão que a gente tem percebido também, que essa formação de memória que a gente está dizendo não ocorre em qualquer momento do desenvolvimento da planta. Existem momentos do desenvolvimento da planta, quer dizer, estágios fenológicos em que essa formação de memória é mais ou menos efetiva para o futuro, né? É a mesma coisa que acontece com a gente, né? Quer dizer, em fases do nosso desenvolvimento a gente aprende melhor do que em outras etapas, né? Isso acontece, com as plantas também acontece, né? Então, por exemplo, em soja, o primeiro estudo que foi feito com memória em soja, inclusive foi um estudo que o meu grupo publicou em 2008 na Baragante, se não me... A gente mostrou isso, por exemplo, que a formação de uma memória a deficiência hídrica em soja, ela é mais efetiva no estágio V4 do que o V8 ou mesmo o R1 para aumentar a tolerância da planta a seca no estágio reprodutivo mais avançado, né? Isso é uma coisa legal, ou seja, é como se a gente se fosse assim, olha, nesse caso, em particular desse experimento, né? Uma planta no estágio mais inicial aprende melhor do que uma planta no estágio mais maduro indo para o reprodutivo, a lidar com a deficiência, né? Então, isso é muito legal, por quê? Porque a gente pode começar a direcionar estudos com esse foco, inclusive para pensar no melhor posicionamento de produto foliar, quando que você aplica? Ah, aplica não sei o quê, aplica não sei aonde, blá, blá, né? Então, a gente pode começar a racionalizar melhor, né? Essas questões. Claro que não é simples assim, né? Porque, como falei para vocês, não é só o estágio fenológico que importa, mas sim, uma combinação de eventos, etc, né? Mas, enfim, isso abre múltiplas possibilidades da gente repensar e pensar, né? Novas, novos posicionamentos de produto e coisas assim do junto. Professor, vamos fazer essa última pergunta aqui da Vare Lusca e depois o senhor dá continuidade à apresentação do senhor e lá para frente a gente abre um novo bloco para perguntas, mas o pessoal não se acanhe, pode colocar a pergunta de vocês no chat, pode levantar a mão que aqui vai abrir uma fila de pessoas que está com o ícone de levantar a mão e a gente dá a disponibilidade do microfone para vocês, tá? Vare Lusca. Obrigada, desculpa de novo. Professor Gustavo, nesse estudo que o senhor comenta em especial da soja que vocês citaram num momento ótimo de aquisição e armazenamento de memória para esse estresse em específico a seca, o senhor teria alguma especulação de uma razão evolutiva ou ecológica de por que que naquela etapa, naquele estágio específico que o senhor chamou de V1, eu acho, V2? V4. V4. Por que que de repente no hábito natural dessa planta que, sei lá, antes de ser domesticada, de repente, seria mais adequado? Porque eu entendo também, por exemplo, fazendo um correlato com desenvolvimento humano, por exemplo, não faz sentido eu pedir para um bebê lembrar quanto que é 2 mais 2, porque ele não tem uma habilidade cognitiva na infância de fazer essa operação. E eu penso também ao contrário, por que que na ecologia ou no hábito selvagem dessa planta ou no histórico evolutivo dela, fez mais sentido ela ficar mais apta, mais pronta para ter um ótimo desse estilo específico para a soja nesse trabalho que vocês fizeram? Bom, obrigado pela excelente pergunta, que infelizmente a gente não não sabe isso, porque por dois grandes motivos, primeiro, o fato da planta ter memória é algo relativamente novo, então a gente está primeiro naquela fase de explorar isso, mais de começar a entender o que está acontecendo, começar a entender os mecanismos, mas enfim, mas existe um conceito que está atrelado a essa questão da memória, que é o que a gente chama assim, de janela de desenvolvimento, janela de desenvolvimento, o que é a ideia geralmente falando assim? São momentos de transição no desenvolvimento das plantas, por exemplo, passando da fase juvenil para a fase madura da vegetativa para a reprodutiva, em que as plantas estariam mais, como estão transitando de um estágio para o outro, elas estariam mais propensas a receber esses estímulos externos e incorporá-los dentro das suas redes fisiológicas. Isso é só uma hipótese, mas a gente é difícil de testar, a ideia de janela de desenvolvimento a gente verifica, a questão é explicar como é que ela surge. O que a gente sabe é o seguinte, o que a gente tem testado são modelos, a gente tenta modelar a planta ou o metabolismo como redes. E o que parece que acontece é o seguinte, quando a rede de interações metabólicas da planta está mais relaxada, isso propiciaria a planta receber estímulos e alterar essas relações entre os componentes dessa rede, seja metabólico, seja um gênero, enfim, não importa muito. Mas isso ainda está em um nível muito especulativo, sabe? Inclusive, não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático ainda. A gente sabe que é um fenômeno que a gente consegue evidenciar, tem alguns mecanismos por trás, mas assim, do ponto de vista evolutivo, eu sinceramente nunca vi uma discussão ainda sobre isso e eu propriamente também, apesar de eu ser biólogo e ter muito interesse nessas questões, eu não consegui me deparar ainda com uma reflexão mais profunda. Mas em algum momento a gente vai ter que entender isso, viu? Porque assim, do ponto de vista ecológico, a gente verificou também que isso tem um impacto muito grande na maneira em que as plantas em uma população natural, em uma comunidade, também se estabelecem. Então, tudo isso, sem dúvida nenhuma, tem um papel muito importante, não só para o indivíduo, mas também para o estabelecimento das populações e comunidades, né? É como acontece com a gente, né? Aquilo que a gente faz ou deixa de fazer em sociedade depende do quê? Depende das nossas experiências passadas, depende do que a gente aprendeu, né? Então, por que isso não acontece com as plantas? Muito provavelmente acontece, né? Só que a gente precisa avançar um pouco mais, né? Não é avançar um pouco mais, eu vou avançar um pouco mais aqui na minha apresentação, porque senão daqui a pouco vocês vão cortar o meu microfone, né? A gente está falando aqui, mas vamos lá, pessoal. Enfim, são só aperitivos para vocês, viu? Cada tópico desse que eu estou falando, a gente poderia fazer uma palestra só sobre isso, uma disciplina, enfim. Bom, professor, porque a gente fica animado e o senhor vai se inspirando para a nossa próxima conferência. em 2024, já está no nosso radar. Ótimo. Só toma cuidado para não cair junto no semestre do Congresso de Fisiologia, viu? A gente sempre está colocando, a ideia é colocar após o Congresso. Tá. Mas, enfim, todas essas questões que a gente está arranhando aqui com vocês, tem as implicações, como a gente mencionou, tecnológicas, com uma ideia de priming, janela de desenvolvimento para aplicação, posicionamento de produto, etc. Mas também tem implicações teóricas muito interessantes para a gente começar a tentar embasar esses conhecimentos dentro de uma ciência, dentro da fisiologia. E agora, esse ano, inspirado nessa questão de memória, inspirado em vários aspectos que a gente tem debatido, eu, a minha aluna Yudicele, e o professor Lutzky, a gente propôs um novo conceito de estresse biológico para a planta. A gente revisitou o conceito tradicional e está propondo um novo conceito. Porque, quando a gente fala de estresse, existem, na verdade, várias definições. O pessoal da agronomia é de um jeito, o pessoal da biologia é de um outro, da ecologia é de um outro. Enfim, a nossa proposta é baseada em uma compreensão sistêmica de plantas propor um conceito geral. E o componente de memória está muito relacionado com isso. De novo, isso aqui é um artigo que foi publicado agora, esse ano, na Teorética Experimental de Fisiologia, que é a revista da nossa sociedade, brasileira, de filosofia digital. Mas, basicamente, diz o seguinte, no conceito biológico, que já não é aquele conceito básico de redução de crescimento, de produção, ele já traz umas nuances interessantes. No conceito biológico, o que acontece? À medida que a planta sofre uma situação de estresse, uma perturbação, essa resposta que a planta vai dando a esse estímulo ocorre em diferentes fases. Primeiro, tem a tal fase de alarme, em que a planta é aquela primeira percepção em que a sinalização celular começa a alterar a expressão gênica, aquela fase de alarme. A planta fica esperta. Está acontecendo alguma coisa. Ela começa a se preparar do ponto de vista metabólico, alterando rota de sinalização, criando, produzindo certos, induzindo certos fatores de transcrição que, eventualmente, vão mudar a expressão de gênero. Se essa perturbação, se esse estímulo permanece, a planta entra numa fase de resistência. Aquela expressão gênica, ela vai se efetivar numa resposta metabólica e numa resposta fisiológica. de novo, permanecendo estímulo, essa fase de resistência pode entrar numa fase de exaustão. Por quê? Porque quanto mais tempo a planta ficar exposta a uma condição adversa, mais energia ela está gastando para os processos de manutenção e defesa. Isso pode diminuir a energia da planta a tal ponto que ela não consegue mais se recuperar. Ou seja, ela entra numa fase irreversível. e entre em função... Então, é isso que acontece. Só que assim, como eu falei para vocês, qual é o fator de estresse? Qual? Não existe qual. Existe uma situação extremamente complexa envolvendo diferentes fatores que se interagem entre si e a maneira como a planta vai responder vai depender do quê? Vai depender das experiências passadas. Então, uma coisa é a planta passar pela primeira vez no seu ciclo por uma deficiência hídrica. Ela vai gerar uma resposta. Claro que essa resposta vai ser uma resposta totalmente ingênua. Por quê? Porque tem uma memória transgeracional. Vai depender de qual a sua memória transgeracional. então nenhuma resposta é completamente ingênua. A saída do zero. Mas, uma outra coisa é uma planta que já passou por eventos desfavoráveis criando uma memória alterando e eventualmente aumentando a eficiência de resposta. Isso tudo, pessoal, se dá no espaço e no tempo. Por que no espaço? Aquilo que eu falei, nem todos os tecidos de uma planta estão expostos às mesmas condições específicas. Nem todas as respostas das folhas das raízes são exatamente as mesmas. Por quê? Porque a planta é um organismo modular e cada módulo tem uma percepção e uma resposta diferenciada. Claro, vai depender do tipo de estímulo. Então, esse conceito biológico revisitado de estresse, ele traz esse elemento de memória para dentro do... da discussão, traz esse elemento de espacialidade, né? A que planta, que parte da planta está sob estresse? A gente pode até pensar nisso, né? E traz esse elemento temporal, né? Não só do ponto de vista da duração, mas da própria recorrência. Qual foi a duração das fases que ela passou, qual foi o intervalo entre elas, isso é muito importante, né? O intervalo de recuperação, né? Entre uma situação estressante e outra, pode permitir a recuperação plena ou a recuperação parcial, isso pode ter um impacto importante, né? Quando a planta passar de novo para uma situação de estresse, enfim, existe aí uma série de combinações que a gente está tentando incorporar na teoria para permitir que a gente repense experimentos, faça experimentos mais compatíveis com a própria realidade da planta, mas isso de forma nenhuma é algo trivial, como eu falei, a gente está repensando muitas coisas em função das ferramentas novas na fisiologia, nas próprias ciências zônicas, que estão permitindo a gente enxergar as plantas de uma forma mais complexa também, né? Mas uma grande questão que a gente tem discutido é essa que eu vou comentar com vocês. Bom, as plantas são organismos modulares, isso é inquestionável, né? Isso aí a gente pode não pensar dessa forma, mas elas são, é o que elas são. Por serem de natureza céssio, organismos céssio tendem a evoluir, né? A criar estruturas modulares, né? Porque, assim, uma vez que elas não podem fugir do local, né? A modularidade aumenta a robustez das plantas, Inclusive, elas poderem descartar partes, né? Sem perder a sua integridade fisiológica, né? Mas a grande questão é o seguinte, como é que as plantas conseguem coordenar isso tudo? Isso é uma coisa que a gente não sabe direito, tá começando a entender agora nos últimos, sei lá, três, quatro anos, né? Que, assim, como é que as plantas, sendo modulares, integram esses sinais dentro do seu corpo como um todo, né? Então, é... uma linha muito interessante, né? Tem sido desenvolvida, né? Tentando entender exatamente isso. Então, por exemplo, esse trabalho, né? O grupo do professor Ron Mitler é um dos grupos que está mais adiantado nisso. A gente lá em Pelotas está tentando fazer alguma coisinha, né? Mas, enfim. Então, esse tipo de experimento aqui, o que que faz? Aplica estímulos, por exemplo, com alta luz e temperatura apenas num único módulo, numa única folha. E mede a resposta numa folha distante que não foi estimulada. O que que acontece? Acontece uma coisa muito peculiar. Que, mesmo a folha distante, né? Do local estimulado não ter sido estimulada, não ter entrado em contato, ela muda, né? A sua fisiologia e, eventualmente, até a sua a sua resposta de transcrição, né? Quer dizer, ela não recebeu o sinal. Mas como é que ela muda? Ela muda por quê? Porque os módulos que foram estimulados lançaram, né, para essas folhas distantes, sinais. E esses sinais de resposta alteram o metabolismo das folhas distantes, né? Isso acontece também, né, quando, por exemplo, quando folhas diferentes recebem estímulos diferentes. A resposta na folha distante é completamente diferente, não é uma somatória de respostas. É completamente diferente, né? Ou seja, a folha distante recebe sinal da folha que foi submetida à alta radiação, da folha que foi submetida à alta temperatura e gera uma resposta que é uma integração desses sinais, né? A folha distante. Então, é isso que acontece quando a gente pensa na planta como um todo. ou seja, diferentes módulos percebendo diferentes microambientes e lançando sinais à distância de uma folha para outra, de a raiz para a parte aérea, da parte aérea para a raiz, né? Isso tudo modificando as respostas que aquele módulo em particular está dando. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, aquilo que vocês acham que estão medindo numa folha, na verdade, não é produto da resposta só daquela folha, é produto de uma série de sinais que chegam naquela folha de várias partes da planta, né? Obviamente que os módulos mais próximos acabam tendo mais efeito, né? E como é que isso é feito, pessoal? Bom, aí é que está. Existem vários sinais que a gente chama de sinais sistêmicos, né? Envolvendo espécies reativas de oxigênio, que são as ondas de rosa, ondas de cálcio, né? E próprio metabólicos, né? Que são transportados pela corrente transpiratória, né? Então, uma vez que um determinado módulo, uma determinada parte da planta é afetada, além da resposta local, né? Essa parte da planta afetada, ela vai gerar uma série de sinais que são transmitidos para outras partes da planta, né? Permitindo, entre outras coisas, aquilo que a gente chama de resposta de aclimatação sistêmica, quer dizer, então, isso acontece, isso é mais bem descrito, né? É infecção por estresse, infecção de patógeno, né? Quando uma folha infectada transmite sinais para partes da planta que ainda não foi infectada, né? Disparando respostas, por exemplo, como síntese de fenóis, alcaloides, enfim, respostas de defesa, mesmo sem aquela folha estar atacada, né? Depois eu devo falar que a coisa é mais interessante ainda. Um desses sinais que percorrem longas distâncias, que é o que a gente tem estudado mais ali no Laceve, são sinais elétricos, né? Que são sinais gerados de uma maneira muito parecida com o tipo de sinal bioelétrico em neurônio. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, até isso, pessoal, plantas têm, elas geram sinais elétricos, né? Que percorrem, né? De uma célula para outra, de uma folha para outra, da raiz para a parte aérea, né? E com uma velocidade relativamente alta para uma planta. Eu vou dar um exemplo disso para vocês, né? Isso que eu vou mostrar para vocês aqui é uma imagem, é um pequeno vídeo, né? Então, antes de tocar, eu vou mostrar o que vocês tentar explicar o que vocês vão ver. Bom, primeiro, o que vocês estão vendo aqui é uma imagem de uma plantinha de arapidópsis vista de cima, né? Aqui no canto esquerdo superior de vocês tem um cronômetro que vai contar o tempo em segundos e do lado direito, né? Tem uma folha que foi danificada, né? E foi aplicada ali uma solução de glutamato. Né? Bom, o que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, essa parte da folha que foi danificada vai gerar um sinal de longa distância para a planta. Como assim? Olha isso aqui, ó. Tá? Vira o contato de tempo? Né? Isso, né? Claro, está acelerado, mas é o que acontece quando um tecido é estimulado, né? E transmite o sinal para o resto da planta. Ou seja, essa pontinha da folha aqui, né? Gerou uma resposta, essa resposta disparou sinais sistêmicos, né? E esses sinais sistêmicos, eles foram disparados na planta inteira, afetando, consequentemente, né? O metabolismo. O tipo de imagem que vocês estão vendo aqui, né? É uma imagem produzida com marcadores fluorescentes, né? Enfim, não importa muito o detalhe, mas isso aqui é para mostrar para vocês de uma forma muito evidente, né? O que eu chamo de sinalização sistêmica? Como é que uma parte da planta afeta a outra parte da planta, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Então, boa parte desses sinais, como eu falei, são sinais bioelétricos, né? Da mesma forma que os sinais elétricos são formados no neurônio, nas plantas também. Esses sinais que a gente chama de sinais bioelétricos são gerados por desequilíbrios transitórios de íons, de um lado para o outro das membranas. Então, são sinais que são gerados no nível de membrana, exatamente como acontece no neurônio. Só que, no caso das plantas, né? Os íons que participam do processo são os íons cálcio, que, em geral, são o trigger, né? Da despolarização da membrana, potássio e cloro, né? Ou seja, não existe uma bomba só de potássio, né? Mas existe bombas, né? E transportadores de cálcio, potássio e cloro, né? Que fazem essa despolarização e repolarização da membrana, né? Então, esse sinal de despolarização e repolarização, ele pode se propagar de uma célula para outra, né? Via os plasmodésimos, mas também ele percorre o espaço externo, o apoplasto, inclusive atingindo células do floema e sendo espalhados a longas distâncias, né? Como vocês viram na imagem anterior, né? E uma coisa que é muito interessante em plantas, né? Em geral, a gente tende a achar que elas são menos complexas, né? Do que nós, por exemplo, mas enquanto os nossos neurônios produzem um único tipo de sinal bioelétrico, que é um potencial de ação, as plantas produzem vários tipos de sinais bioelétricos, inclusive potencial de ação, dependendo do tipo de estímulo que a planta está passando, né? E pelos canais específicos iônicos, né? E bombas eletrogênicas que estão sendo disparadas. Então, existe uma diversidade de sinais bioelétricos na planta, né? E isso já está relativamente bem mapeado, inclusive. A gente não, provavelmente vocês nunca viram isso em disciplina de fisiologia, mas é um conhecimento que já está bastante consolidado, né? Em ativos e etc. O que a gente descobriu mais recentemente, na verdade, a gente tem estudado isso mais recentemente, é que, embora os sinais sejam gerados no nível de membrana, e você efetivamente pode medir com eletrodos, microeletrodos da membrana, essas respostas bonitinhas, né? De despolarização e repolarização, né? No nível de tecido, o que acontece é algo muito mais complexo, que é um sinal oscilatório, que é uma combinação de todos os sinais bioelétricos, né? Esses sinais oscilatórios, a gente chamou recentemente de eletroma. O que é o tal do eletroma? Da forma análoga ao genoma, proteoma, blá, 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 o eletroma é o conjunto de respostas bioelétricas num determinado espaço da planta, seja no nível de tecido, seja no nível da planta como um todo, ou seja, a gente mede a variação de voltagem em diferentes partes da planta e essa variação de voltagem é a combinação daqueles diferentes tipos de sinais que estão sendo estimulados. E, além disso, a gente também conseguiu detectar que, independentemente da planta ser ou não estimulada, existe uma atividade bioelétrica basal não estimulada. Ou seja, a planta, o tempo inteiro ela tem uma atividade bioelétrica que pode, que sendo estimulada, muda-se todo o padrão. Então, isso é uma coisa bem legal. Isso aqui, pessoal, para vocês tentarem ver, é o tipo de sinal que a gente mede com eletrodos na planta. Isso aqui é muito parecido, se vocês forem ver, com os sinais provenientes de eletroencefalograma. Inclusive, a gente usa o mesmo tipo de técnica, de medida, equivalente a um eletroencefalograma, mas basicamente é variação de voltagem. Então, quando a gente faz um eletroencefalograma humano, a gente pega esse tipo de ruído aqui. Nas plantas, é exatamente isso que a gente tem medido. O que chamou a nossa atenção é que, quando a gente perturba uma planta, quando a gente submete a planta uma condição de estresse por frio, luz, temperatura, enfim, etc., o comportamento bioelétrico muda. Começam a surgir essas oscilações maiores, que a gente chama de spikes, equivalente ao spike do neurônio, a gente chama de tipo spike, porque, obviamente, não é exatamente a mesma coisa, mas, enfim, são esses sinais. Então, a gente tem um sinal basal, com uma certa variação de voltagem, e, quando a planta é estimulada, a frequência desses disparos começa a aumentar muito, né? E o que a gente percebeu? Bom, se tem uma variação bioelétrica estimulada, será que esses estímulos, será que esse sinal bioelétrico, ele pode ser correlacionado com o tipo de estímulo que a planta sofre? Em outras palavras, será que existe uma assinatura bioelétrica quando a planta está em diferentes situações no ambiente? Essa é a resposta, essa é a pergunta. A resposta é que sim, né? Dependendo do ambiente que a planta está submetida, ela produz um tipo de comportamento bioelétrico que pode ser detectável, né? Então, nesse estudo aqui, que a gente fez em 2018, né? Utilizando técnicas de inteligência artificial, a gente classificava o tipo de estímulo que a planta recebia a partir da dinâmica do sinal bioelétrico, ou seja, analisando o sinal bioelétrico, a gente conseguia classificar se aquela planta estava sobre estresse hídrico, se estava sobre estresse térmico, se estava com problema de luminosidade, né? Então, uma coisa fantástica, por quê? Porque abre possibilidades para novas formas de fazer diagnóstico de estresse em tempo real, porque esse tipo de medida não é destrutiva, assim como a gente usa eletrodos espalhados no corpo, no cérebro, é a mesma coisa, né? Então, a gente consegue monitorar em tempo real o que pode estar acontecendo com a planta, né? E o que é mais interessante, a gente testou isso, inclusive, para detecção, infecção de patógeno. Em geral, né? A gente consegue detectar variação bioelétrica precocemente, quer dizer, antes da planta ter qualquer tipo de sintoma, alterações na atividade bioelétrica são detectáveis, né? Isso é muito legal, por exemplo, com patógeno, né? A gente percebeu que a gente consegue detectar a entrada do patógeno minutos depois da infecção ocorrer, ou seja, dias antes de você ter esse sintoma, né? É possível detectar a presença, a infecção de um patógeno numa planta, né? Enfim, a gente tem usado esse tipo de análise para várias coisas, inclusive, tem um estudo que teve aí uma grande repercussão internacional, foi bem legal, simbólico de essência, que foi esse aqui, né? Em que a gente viu que, por exemplo, um fruto de tomate predado por uma lagarta, ele produz sinais para a parte aérea da planta e essa parte aérea começa a produzir composto de defesa, é como se o fruto informasse para a parte aérea que ele está sendo atacado, né? E a parte aérea começa a produzir composto de defesa, né? Então, uma coisa muito legal, né? Em geral, a gente não pensa no fruto como um sensor, né? Então, a gente mostrou que o fruto é um tipo de sensor que manda sinal para a parte aérea, quer dizer, o fruto não é só um dreno que recebe fotoassimilados, ele também manda informação para a parte aérea, né? E ajuda a coordenação, né? Das defesas da planta, tá? Enfim, pessoal, eu tô, eu tô, pode, pode perguntar aí, alguém levantou a mão? Tá? Marilusca, se quiser falar, pode falar. Desculpa, eu de novo, no sentido evolutivo, faz muito sentido, né? A fruta ser uma antena super sensível para esse tipo de estresse ou estímulo, né? Porque se tu for pensar no impressão evolutiva, a predação de fruto vira direto o efeito na offspring, né? Então, é uma parte muito suscetível e de muito valor, né? Evolutivo, muito pesado, assim. Não, eu concordo plenamente contigo, inclusive, assim, foi uma certa surpresa nossa quando a gente percebeu que nunca tinham feito esse tipo de medida, nunca entenderam o fruto como um sensor, né? E, de fato, a gente mostrou que ele funciona como um sensor, porque ele é capaz de enviar para a parte aérea o sinal que altera o comportamento da parte aérea, né? Então, foi uma coisa bem interessante, assim. Acho que tem mais alguma... Acho que é a Ana... Ana Rita. Ana Rita. Sou a Ana Rita. Eu acho que foi um engano. Mas tem uma pergunta aqui do Caio e ele pergunta se tem um padrão... Na verdade, gente, perdão, eu estava falando com o microfone desligado, me perdoe, eu estava falando justamente, eu tenho uma pergunta para o professor Caio. Isso, eu já ia repassar. Eu me perfeito, João, um comentário aqui. Claro. Essa parte do eletromas é realmente espetacular. Mas eu estava prestando atenção, professor, aquele aspecto de modularidade que as plantas têm em relação aos seus órgãos, que permite, assim, que uma parte seja destacada e as respostas acabam, continuam, né, integradas no restante da planta. Por que isso me chamou atenção? A gente tem um experimento aqui de UTC que é em área de viticultura. E é um, nesse período, né, muitas chuvas e excesso de umidade do ar, o manejo muda bastante. Então, há necessidade de se utilizar fungicidas, porém, sempre buscando o mínimo uso possível e moléculas que tenham todo aquele rigor do registro e etc. Mas aí foi necessário se fazer uma desfolha muito precoce. Essa já é uma prática que algumas empresas vitícolas vêm utilizando e essa desfolha precoce, inclusive uma demanda de um viticultor, é realmente muito cedo, é na pré-floração, então, coisa assim de 14 dias mais ou menos após a poda. Mas aí, isso para poder o fungicida atuar melhor, atingir o alvo melhor. E agora a nossa preocupação, como é que seria o crescimento de caixa, como é que seria a substituição das folhas-fonte, uma vez que o ramo está muito novinho e poucas folhas ativas, né? Aí, quando a gente volta na área 20 dias, 15 dias após, até muito menos, a área está completamente recomposta, não dá nem para saber se houve desfolha precoce, é impressionante. E a gente começou a avaliar o porquê disso do ponto de vista histológico mesmo. porquê que a atividade fonte dessas folhas remanescentes se recompõe tão depressa ao ponto de não comprometer o desenvolvimento e a qualidade do caixa. Então, esse estudo está já no final e realmente agora já fiquei assim bem animada porque esse é um outro ponto de vista, uma outra perspectiva que a gente não tinha se dado conta, né? A recomposição da atividade fonte de um ramo desfolhado precocemente é uma coisa assim que a planta se refaz com tanta rapidez e não há comprometimento em relação à qualidade do fruto. Isso é o mais impressionante. Não é, tem coisas fantásticas. Deixa eu só perguntar, João, deixa eu te perguntar uma coisa, a gente já são 15 para as 9, como é que é a dinâmica assim? A gente, enfim, é legal ter essas perguntas no meio, eu acho melhor assim mesmo. Sim, sim, professor. Geralmente, a gente termina 9 horas, 9 horas, viu? Tá, então fazer assim. Mas, professor, o João está fazendo assim, você vai ficar cansado porque já teve casos aqui de a gente não conseguir encerrar 9 várias vezes. Realmente, às vezes passa um pouquinho 9, 10, mas vamos controlar nos 9, tá? Tá, então, assim, eu vou dar uma acelerada porque, enfim, tem várias coisas interessantes, assim. Bom, a primeira coisa é o seguinte, né, toda essa história que eu estou contando para vocês, né, de perspectiva cognitiva, bioelétrica, né, isso fez a gente propor uma, enfim, eu vou dizer assim, uma nova perspectiva sobre o que uma planta é de fato, né? Então, a gente tem considerado, né, proposto que as plantas são interfaces plásticas eletrônicas. o que significa isso? O que significa isso? O que significa o seguinte, é que, em geral, pessoal, a primeira, o primeiro sistema da planta que interage com o ambiente é membrana. Quando uma membrana, ela, ela, ela é estimulada, independentemente do fator, isso, em geral, começa a produzir sinais bioelétricos. Então, assim, é como se todas as membranas da planta formassem um grande sensor, né, que, uma vez sensibilizado, começa a produzir vários sinais bioelétricos e esses sinais vão gerando respostas, vão mandando, gerando respostas locais e sistêmicas, né? Isso vai alterando, obviamente, o comportamento fisiológico da planta, desde a escala molecular, né, até a escala morfológica, ou seja, até era a placidade da planta. Então, a gente tem, nesse trabalho, proposto que, isso, plantas são sistemas eletrônicos, são interfaces plásticas eletrônicas, né? Isso aqui, eu não vou entrar em detalhes, só para mostrar para vocês que essas ideias todas que a gente está produzindo, etc., isso estão gerando tanto artigos teóricos, né, como artigos, como trabalhos práticos, né, inclusive de tecnologia. Mas, enfim, é, a grande questão que a gente coloca aqui, bom, mas, enfim, será que as plantas são inteligentes? Né? No final das contas, é isso que a gente pode perguntar, né? O problema é que a gente não sabe muito bem o que é inteligência, em geral, a gente associa inteligência a uma propriedade humana, associada a raciocínio, blá, 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 coisa assim, né? Só que não é bem assim, né? A inteligência é um conceito muito mais amplo, que vai além, né, do que a gente chama de inteligência humana. Do ponto de vista das ciências cognitivas, que é a ciência que estuda os aspectos de inteligência, né, a fisiologia não faz isso, né, a inteligência é uma capacidade que um determinado agente tem, né, de resolver problema. a gente já tentou mostrar para vocês que a gente pode entender as plantas como agentes cognitivos, não só sistemas reativos, né? Esses agentes cognitivos, eles têm habilidades de resolver problema, né? Isso, de certa forma, pessoal, é até meio intuitivo, mas uma questão é aquilo que a gente acha, outra coisa é aquilo que a gente consegue desenvolver do ponto de vista de modelos teóricos na ciência e, ao mesmo tempo, base experimental, né? Então, é isso que a gente está trabalhando. Do ponto de vista das ciências cognitivas, plantas são, sim, também sistemas inteligentes. Por quê? Porque são sistemas que têm percepção, têm memória e processamento, né? Têm mecanismos de atenção, ou seja, a planta, apesar de ser um organismo modular, a gente tem criado hipóteses de que ela consegue, mesmo sendo modular, gerar respostas focadas, né? Para determinados estímulos e não outros, né? E, eventualmente, podem tomar decisões, né? Então, isso são questões, né? Que, como eu falei para você, são questões relativamente novas, né? Que têm sido exploradas, né? Recentemente, Particularmente, essa ideia de atenção. Será que planta presta atenção? Como é que um organismo modular consegue prestar atenção? Né? Porque, porque ao mesmo tempo, né? Imagina, se, por exemplo, vamos imaginar se nós fôssemos um organismo como as plantas. Imagina a gente ter olhos espalhados no corpo inteiro, recebendo informação visual de todos os pontos do nosso corpo. Isso vai ser uma loucura, né? Imagina você tentando processar isso, né? É o que acontece com as plantas, né? De certa forma, a gente está tentando demonstrar, né? Que, mesmo elas sendo modulares, existem aqueles sinais de longa distância que permitem a planta integrar sinais e gerar respostas mais focadas para determinados estímulos, né? Isso é uma nova frente de estudo, né? Que a gente lançou essa perspectiva agora no ano passado, né? Baseado nesse estudo de detecção de hospedeiros à distância, né? A gente está querendo avançar um pouquinho mais nessa ideia de cognição em plantas, né? Mas, existe já muitos trabalhos também que a gente não tem muito contato, pessoal, já desenvolvendo essas teorias já há algum tempo, né? Então, o professor Antônio Triuavas, da Universidade de Edimburgo, é um dos grandes próceres dessa área, assim como o professor Balusca, na Alemanha, o professor Paco Calvo, na Espanha, enfim, a gente tem criado um movimento, né? Tentando desvendar um pouquinho mais desse novo conhecimento de plantas como sistemas cognitivos, né? E, assim, para encerrar, já como se você não tivesse dado informações curiosas para vocês, saber o que plantas conversam entre si? Literalmente, as plantas se comunicam entre si também. Ou seja, as plantas não só têm um sistema de comunicação interna entre os módulos, né? Também como elas conversam entre si através de vários tipos de sinais. Vários tipos de sinais, né? Inclusive, sinais de estresse, né? Lembra que eu comentei para vocês que folhas estimuladas geram sinais para folhas não estimuladas? Que fruto predado gera um sinal? Enfim, esse mesmo tipo de informação de estresse existem entre plantas. Plantas estimuladas produzem sinais de alerta para plantas não estimuladas, que recebem esse sinal e começam a se preparar para uma eventual uma eventual condição de estresse. Literalmente, as plantas se comunicam entre si, né? Isso é meio doido, né? Porque, assim, a gente nunca pensava nessa possibilidade, né? E tanto é que quando a gente faz um experimento, por exemplo, o que a gente faz? A gente monta um experimento, né? Em geral, randomizado ou mesmo em bloco, mas em que plantas controle estão muito próximas de plantas estressadas, né? Como se elas não tivessem a menor possibilidade de trocar informação entre si. Aí é que a coisa complica, porque elas fazem isso. Não só por conexão radicular, mas particularmente a partir de compostos voláteis aéreos. Ou seja, uma planta que passa por uma situação estressante, né? Tem todas aquelas respostas metabólicas de defesa, etc, 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 entre outras coisas, elas lançam no ar uma série de compostos voláteis, né? Que, uma vez percebidos pelas plantas vizinhas, servem de sinal para as plantas modificarem as suas respostas antecipadamente. Então, é uma coisa muito interessante, quer dizer, essa modularidade se estende para a população. Então, uma população de plantas, na verdade, atua como se fosse uma rede de sinais em que indivíduos trocam informações constantemente, alterando o comportamento uns dos outros, né? Enfim, isso aqui também, pessoal, é uma outra área também super nova, muito quente, né? que a gente está pensando e já está discutindo possibilidades de uso tecnológico para isso. Entrar na conversa das plantas, fazer as plantas mandarem determinados sinais que a gente gostaria que elas enviassem, né? Então, uma coisa completamente maluca, né? Por enquanto, né? Mas, enfim, mas são essas ideias aparentemente malucas, né? Que servem de perspectiva para novas agrotecs, né? Então, por exemplo, né? Entre coisas que estão acontecendo novas no mercado, recentemente, a Stoller, né? Fazendo aqui uma rápida propaganda, mas é a nossa grande financiadora, lançou um tipo de produto que é o Sine e o Send, inicialmente para tratamento de sementes, né? Mas usando uma nova classe de moléculas que nunca foi utilizada antes, né? em função daquilo que a gente costuma entender sobre plantas. Infelizmente, eu não posso entrar em detalhes sobre isso, mas é só para mostrar para vocês que mudando a perspectiva, a gente consegue pensar em novas soluções fisiológicas, né? Outras possibilidades também que a gente está explorando é justamente o diagnóstico de plantas em tempo real, né? Porque, normalmente, a gente pensa em modelos de diagnóstico utilizando o quê? Dados climáticos, né? Então, a gente analisa a umidade do solo, variação de temperatura, radiação, para prever uma situação potencialmente estressante. Bom, imagina se, além de tudo isso, a gente puder perguntar para a planta o que ela está sentindo, né? em termos de percepção de variação do ambiente em tempo real, sem precisar ficar coletando partes da planta e fazendo análises complexas, né? Exatamente isso que a gente está desenvolvendo, né? Plantas como biosensores, né? Ou o que a gente chama de fitossense, que é utilizar a própria planta como se fosse uma espécie de estação de diagnóstico. É uma coisa muito legal. que também nunca foi pensada antes. E mais recentemente, que eu acho que pode ser o futuro, né? Da da agricultura, em certas palavras, né? Que a gente começar a não só interferir individualmente nas plantas, usando bioestimulante, usando isso, usando aquilo, mas ao mesmo tempo, né? tentar manipular a conversa das plantas. Fazer elas mesmas sinalizarem para outras plantas o que está acontecendo e anteciparem respostas. Então, isso aqui, como eu falo para vocês, a gente brinca, né? É como se a gente estivesse interferindo na www das plantas. e isso é uma coisa que o conhecimento para isso já está sendo acumulado, né? E eu acredito que em breve, né? A gente vai poder ter tecnologias novas pensando na comunicação entre plantas, não só nas respostas de indivíduos, mas na comunicação, na população de fato, né? Bom, pessoal, se vocês ficarem aí um pouquinho curiosos com algumas coisas que a gente comentou, né? Eu tenho ali o meu canal do YouTube em que eu tenho as aulas da minha disciplina sobre aspectos de cognição e inteligência em plantas. Essa é uma disciplina da graduação, tá? Então, se não esperem nada muito aprofundado, mas são aulas, né? Em que a gente aborda praticamente todos esses tópicos, né? Que eu passei por cima aqui para vocês, né? Então, as aulas são públicas, né? Vocês fiquem à vontade, enfim, tem coisas lá que podem ser interessantes, né? Se vocês ficarem curiosos com alguma questão específica, tá? Então, sim, muito obrigado aí pela atenção, né? E se tiver mais perguntas, eu estou à disposição de vocês. Muito bom, professor, muito obrigado. Professor, já tem um padrão elétrico mínimo para determinar o início desses estresses múltiplos? Ah, dos múltiplos? Você fala? Pô, mas vocês só fazem pergunta difícil para mim, hein? Deixa eu interromper aqui a minha... Pera aí, só um pouquinho. Olha, eu vou falar para você que essa é a fase em que a gente está no momento, sabe? a gente está, como eu falei para vocês, assim, na primeira etapa, né? Foi uma prova de conceito, né? Então, a gente conseguiu demonstrar, né? Que a gente consegue bioeletricamente reconhecer estímulos isolados, né? E agora, nos últimos dois anos, a gente instalou experimentos em campo, né? Com esses sensores espalhados ali numa área, né? Em que a gente está justamente tentando verificar isso, se no ambiente agrícola, de verdade, a gente conseguiria detectar mudanças, né? No comportamento fisiológico, antes de os problemas surgirem, né? Bom, aí tem uma boa e uma má notícia, né? A má notícia é que a coisa não é simples, de fato, né? E a boa notícia é que a gente, sim, já tem começado a encontrar certos padrões bioelétricos mesmo num ambiente muito variável, né? E uma coisa que foi muito, João, foi muito inesperada, inesperada mesmo, assim, porque, assim, a gente colocou os sensores no campo, na soja, a partir de um certo momento, e acompanhou até o final do ciclo. Qual foi, não foi nossa surpresa? Quando a gente pegou o sinal inteiro, durante todo o período, a gente viu que a gente encontrou variações do sinal bioelétrico que correspondiam às mudanças das fases fenológicas. Em outras palavras, a gente conseguiu, pelo sinal bioelétrico, identificar se a planta estava na fase V4, V8, V6, R1, até numa fase mais adiantada. Ou seja, o perfil bioelétrico não só está associado com respostas de estresse, mas como está associado a mudanças morfogenéticas. Isso aí, realmente, a gente não esperava isso, sabe? Foi uma coisa muito legal que criou outras possibilidades. Inclusive, a gente viu, a gente começou, fez alguns estudos monitorando amadurecimento de fruto. Então, a gente viu que durante o amadurecimento de um fruto, também são criados padrões bioelétricos que permitem a gente identificar estágios mais menos e mais maduros também. Uma coisa também super interessante. Caio? Caio levantou a mão. Pode falar, Caio. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Caio. Que brilho. Professor, dando continuidade nessa pergunta que eu tinha feito, eu imagino o seguinte também, agora olhando para outra vertente, então a gente está vendo, o senhor está fazendo um trabalho que está usando sensores para captar os sinais, sinais esses que podem responder de formas diferentes, como o senhor falou, da questão da fase, ou diversos estresses, mas eu também estou vendo assim, futuramente, nada por agora, lógico, porque é algo bem recente, essa parte desses estudos, tipo a gente dar um sinal para a planta, para dar um determinado estímulo para alguma coisa da planta, que a gente quer, está entendendo? Então, aí é algo para o futuro, não sei se já estão fazendo isso, mas a ideia seria essa. Falar assim, vocês estão com fogo, vocês estão com fogo, Caio, a gente já pensou nisso, e na verdade a gente já está até tentando construir um protótipo, só que assim, existe um problema eletrônico nessa jogada, porque uma coisa é a gente pegar um sinal, bioelétrico e converter ele no sinal digital para uma máquina reconhecer. Outra coisa é a gente reproduzir a complexidade de um sinal bioelétrico no sinal para fora, externo. Então, existem, sim, estudos que a gente chama de bioeletroestimulação, em que a gente estimula a planta utilizando os sinais elétricos, mas a nossa ideia é enfim, é só uma ideia por enquanto, é bem isso, será que se a gente pegar um sinal de uma planta estressada, a gente não conseguiria induzir um priming numa planta não estressada, bioeletricamente? essa é uma ideia. Mas, em outras coisas, isso a gente já tem até um protótipo, não sei se alguém de vocês foi no congresso de fisiologia lá em Porto Alegre, a gente fez um protótipo, em que a gente faz a planta, a própria planta, controlar dispositivos eletrônicos, ligar e desligar coisas. então, a nossa ideia é que no futuro, a planta em si seja capaz de acionar dispositivo de irrigação, por exemplo, de ferro de irrigação, mandar sinais de que está acontecendo alguma, ela está sendo infectada, acionar um drone para ir lá e ver o que está acontecendo, enfim, então a gente está criando uma interface, planta-computador. então, por enquanto, isso é brincadeira, por enquanto, a gente tem um dispositivo lá que você toca na planta, né, e aciona um robozinho mecânico, né, mas agora o meu aluno, o Rodrigo, que trabalha com a parte de automação, está fazendo um sisteminha para a planta se auto-irrigar, ou seja, quando a planta estivesse com deficiência hídrica, né, ela ligar a própria irrigação dela, né, então isso aí está andando também. Então já vi que não está tão longe assim, não. Não, tá, Caio, assim, mas assim, por enquanto, assim, a ideia é brincadeira, né, mas assim, a gente acredita aí que nos próximos, sei lá, três, cinco anos, isso vai ser para uma realidade já. Beleza, obrigado. Obrigada, Obrigada demais. Quando a gente assistia a jornada nas estrelas, né, há umas décadas atrás, achava tudo fora da realidade. e olha aí onde chegamos hoje, então, não vai demorar, não. Variluska, você levanta a mão, quer contribuir, quer fazer uma pergunta para o professor? É, eu tenho uma curiosidade, na realidade, no laboratório que eu trabalhei, eles fizeram, o que dá para se chamar, né, volactoma, que eles fizeram populações experimentais no hábito nativo, isso foi um trabalho a campo, eles trabalhavam com plantas em populações mistas, que eram de tipo selvagem, trabalhando com a variabilidade natural do ambiente, mas também de forma controlada, introduziam alguns genótipos que eram transgênicos e faziam populações completamente selvagens ou monoculturas transgênicas de diversos genótipos diferentes de transgênia e eles tiveram, inclusive, muita dificuldade de publicar esse estudo, acho que no final eles nem conseguiram, porque eles perceberam que, na realidade, a ausência do sinal que era o sinal de alerta nas plantas, então, quando o volactoma era muito noisy, muito complexo, era um sistema de safety, era o background normal da planta e na realidade a população ou indivíduos, determinados indivíduos eram mais propensos a responder a isso do que outros e outros indivíduos eram mais selfish, mais egoístas, eles só ficavam ouvindo e não ficavam emitindo sinal e eles perceberam que a ausência do sinal, na realidade, era o que ativava a resposta de defesa. Aí eu fico pensando no sistema mais agroindustrial, que é a natureza mais aplicada dos estudos de vocês, se não é um limitante vocês sempre estudarem esse tipo de resposta no nível populacional, pensando em produtividade e principalmente em estresse biótico, de herbivoria, que a gente sabe que é o que provavelmente tem bastante perda associada, se não é um limitante no design experimental de vocês, vocês trabalharem sempre com populações geneticamente muito homogêneas e muitas delas inclusive distantes da versão original selvagem das plantas, nem estou falando de transgênia, estou falando de planta domesticada, que a gente sabe que é muito distante da linguagem que as plantas evoluíram e se utilizaram por milhões de anos para comunicar, para conver signos de estresse e tudo mais. Aí eu fico pensando se ao mesmo tempo que é um conundrum, it's a pickle, porque ao mesmo tempo que tu vai para a versão selvagem da planta, tu tem muito mais potencial de de repente uncover mecanismos que fazem sentido e que as plantas realmente têm capacidade molecular e fisiológica para fazer, mas de repente isso é um caminho que pode te mostrar uma aplicabilidade mais rápida do que tu partir do sistema atual que é homogêneo e muitas vezes transgênico que trabalha com ainda mais uma população genética do que poderia ter pensando só em uma população selvagem já, porque eu fico pensando assim, eu fico pensando eu me comunicando com uma quase eu, tem muita coisa que eu não vou precisar falar para uma quase eu porque eu vou responder da mesma maneira que uma quase eu vou falar, eu sou muito mais propensa a trocar ideias e a alertar quando eu vejo que é uma pessoa que está do meu lado que eu cuido que é aquele king recognition que eu care about mas que essa pessoa não possa perceber de repente uma coisa que eu já tenha percebido então a minha pergunta finalmente é se vocês não acham que o design experimental de vocês é muito impactado pelo fato da natureza das plantas que vocês estão estudando esses sinais de repente não se sentirem muito encorajadas em trocar informação porque elas são homogêneas? Bom, Mariusca excelente consideração depois até a gente pode conversar com mais calma mas assim eu vou tentar te dar umas respostas baseadas em algumas evidências que a gente tem primeiro assim eu trabalhei durante algum tempo não é fácil então com essa questão do 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 na verdade assim a gente testou autorreferência né inclusive com variabilidade genética né entre uma população e a gente vê assim que mesmo indivíduos clonais mesmo clonais eles conseguem se reconhecer uns aos outros especialmente em certas circunstâncias né então então assim mesmo que haja uma homogeneidade existe uma existe uma conversa que pode ser interessante né e bom e aí o que a gente tem feito já recentemente recentemente a gente já tem algumas evidências muito legais que mesmo entre essas culturas clonais existe troca de informação de estresse inclusive produzindo memória via volatiloma né então eu entendo eu acho que você está correta é claro que é muito provavelmente a diversidade do volatiloma quer dizer do pool de voláteis nas quantas melhoradas evidentemente deve ser reduzido mas isso não impede uma conversa e não impede uma conversa produtiva no sentido delas trocarem sinais de alerta entre si entendeu então isso é uma coisa muito interessante agora assim uma dificuldade realmente que por exemplo a gente não achou né ainda a gente a gente está produzindo os dados do volatiloma em soja que eu não tenho e outra coisa é muito mais comum os estudos de comunicação de plantas estimuladas por estresse biótico né porque via metiljasmonato salicilato né isso bagunça todo o metabolismo secundário e muda todo o pool de volatos né e estudos que é o que a gente está focado agora com estresses de natureza abiótica são muito poucos e isso que é legal porque está dando uma janela interessante pra gente mas a gente já verificou que sinal de estresse hídrico já é suficiente pra mudar o o pool de volatos né e estabelecer uma comunicação entre plantas vizinhas né alterando o comportamento das vizinhas né inclusive de forma recorrente né então assim eu acho que tem tem espaço né porque se não se não tiver né aí a coisa essa esse tipo de possibilidade tecnológica que eu estou falando pra você seria muito complicado né porque agricultura de larga escala é isso né então seria uma tecnologia que não funcionaria né dificilmente você adiantaria você pegar compostos voláteis de espécies selvagens e aplicar talvez elas nem reconhecessem né mas enfim são questões muito legais que você está colocando que realmente a gente precisa pensar e uma coisa que você falou que realmente foi exatamente no ponto que a gente chegou é que mais do que sinais produzidos a ausência de certos compostos é que pode ser o sinal então assim você exatamente esse ponto que a gente está porque em geral a gente está a nossa tendência né é buscar coisas que surgem que são sintetizadas a mais a gente percebeu que além do que efetivamente é sintetizado a mais a partir de um estímulo né o que é o que deixa de ser sintetizado é que pode carregar a mensagem né então isso aí realmente é uma questão muito legal que a gente a gente percebeu agora né analisando os dados nossos de cromatografia obrigado viu acho que poderia conversar um monte aí sobre essas coisas né bom vamos para o último comentário de hoje da professora Ana Rita mas antes do meu comentário também tem alguma coisa no chat era ainda dentro dessa linha do comentário de Variluska no nosso caso professor a gente lida bastante com plantas enxertadas né plantas na sua maioria perenes enxertadas e que utiliza como posto enxerto indivíduos rústicos muito mais rústicos mas com que imprimem respostas muito diferenciadas a combinação então essa sinalização a gente até tem uma série de dúvidas em relação ao que de fato acontece por exemplo a gente pode usar um posto enxerto muito tolerante à seca mas que apresenta uma série de inconvenientes em relação aos estresses bióticos e a copa pode se comportar de diferentes formas isso com base no vigor com base nessa nesse indivíduo de tolerância e outra coisa também que sempre me intriga e que eu ainda não tenho respostas muito claras é em relação à arquitetura hidráulita da planta que é muito comprometida pelas sucessivas podas e outros manejos né como é que a gente pode já começar a observar esse panorama de comportamento eu não entendi assim foi um comentário ou você fez uma pergunta mais específica assim as duas coisas professor um comentário que são situações que a gente constata né dessa combinação de indivíduos mais lústicos com as copas que já são outros indivíduos eu não sei desculpa eu não entendi a pergunta é bom eu estava observando na colocação de varilusca sobre essa questão de indivíduos selvagens e tal né ela falando em relação a transgenia e outros mas aí eu me lembrei de algumas situações nossas aqui que a gente trabalha com plantas muitas vezes enxertadas perentes enxertadas que utilizam indivíduos muito mais rústicos às vezes muito mais vigorosos e a combinação entre copa e porta enxerto muitas vezes dá certo em alguns aspectos e não dá muito certo em outros né então se essas sinalizações como é qual seria a sua visão em relação a esse panorama de sinalizações e etc entendi é não isso é uma questão bem interessante eu não eu particularmente não tenho experiência com porta enxerto mas eu tenho um colega meu de sala que eu sou do Almoço que trabalha com porta enxerto em ter cegueira essas coisas e ele tem me relatado essas questões uma coisa que eu cheguei a mostrar para vocês assim que é o seguinte você pode até ter um porta enxerto que seja tolerante mas o sinal que ele vai mandar para a copa não necessariamente é um sinal que vai gerar tolerância na copa porque lembra aquele trabalho que eu mostrei você tinha diferentes módulos sendo estimulados gerando uma resposta local é só que a resposta sistêmica induzida pelo sinal era completamente diferente né então assim esse acoplamento né de você ter necessariamente o material né um porta enxerto mais resistente transmitir essa tolerância para a copa não é necessariamente uma 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 verdade o que acontece é que se o problema for um problema de fato que não se dê na parte aérea mas seja restrito ao sistema reticular aí tudo bem né aí você está falando de uma resistência que é uma resistência sei lá nematóide ou alguma coisa assim né que a parte o sistema reticular resolve né e tampona a parte aérea dos efeitos né então são coisas diferentes né uma coisa é quando o porta enxerto por si só resolve o problema do ponto de vista da resosfera a outra coisa é quando você quer enfim um aumento de produtividade alguma coisa assim aí os sinais já são os sinais do porta enxerto para a copa pode ser diferente né enfim mas isso é uma questão interessante assim eu sinceramente enfim essa parte de sinalização sistêmica pessoal como eu falei para vocês isso é algo super novo começou a ir a pouco a ser levado mais a sério há pouco mais de pouco menos de 10 anos né então a gente pode avançar muito né entender esse processo de de sinalização mesmo né entre com porta enxerto porque o que a gente tem visto assim é trabalho fitotécnico né testa ali ver os portos enxertos e ver o que que funciona né só que a gente agora a gente tem condição de saber assim por que que funciona ou não funciona exatamente entendendo essa parte de sinalização sistêmica né acho que essa que é a questão importante bacana bacana demais obrigado certo senhora Rita sim eu acho que foi um dos encontros recentes que eu mais escrevi eu vou pensar vou ler umas coisas depois eu vou conversar com o professor gente vamos pro último comentário de Mariano tá pode falar Mariano você tá bem melhorou um pouco tirei os pontos hoje eu espero que não esteja esvariando porque tá meio que cruzado os neurônios bom doutor Gustavo adorei sua palestra que na verdade me remeteu a uma situação muito interessante todas as informações que vocês colocaram aí me levaram a pensar no que está acontecendo até fez um comentário um pouco fraco no que sentido a base de todos os conhecimentos que nos estão levando à punta de muitas das produtividades no Brasil se devem certamente ao fato do conhecimento básico e o cruzamento desses conhecimentos com outras tecnologias por exemplo utilizar drones utilizar infravermelho entre várias espetoscopias e justamente aqueles estrelos que você colocou lá quando a planta começa a sentir isso eles são detectados e automaticamente o que eles estão fazendo estão corrigindo e justamente aquilo que você colocou lá faz sentido e isso vale também inclusive para aqueles transgênicos e aqueles outros inclusive que vem sendo estudados com modificação eu fiquei muito admirado adorei francamente pena que eu tinha um pouquinho velho de estudar agronomia mas parabéns para encerrar o ano acho que foi com chave de ouro a agricultura conhecimento mínimo do comportamento das plantas em todos os diferentes níveis é necessário porque justamente é isso que até coloquei não sei se foi mal interpretado mas foi a base para que nós consigamos a ponta de exportação de soja e outros grãos é um exemplo apenas que eu coloquei mas aquilo que você colocou lá cada detalhe cada explicação que você viu não apenas me chamou atenção pelo fato de o fato de eu ser por exemplo química e tem outras áreas me levaram a pensar caramba se a gente conseguisse fechar tudo isso e tentar cruzar essas informações com certeza nos países seria um dos países de ponta de exportação de tecnologia e alimentação para o mundo inteiro parabéns viu Gustavo obrigado por ter me permitido aprender mais alguma coisa sei que falta muito porque o o GESP tem basicamente eu não vivo sem ele e é graças a ele que eu conheço vocês que vejo vocês né uns três três meses atrás estive em Piracicaba não consegui conversar com o pessoal porque teve um problema na cabezinha né tive que fazer uma cirurgia tiraram um tumor de três centímetros na minha cabeça mas graças a Deus é aqueles tumores pequenos eu peço desculpas não tem nada a ver mas apenas para você entender a minha situação parabéns para vocês Ana Rita parabéns a todos vocês que estão aí adorei o encerramento na verdade é uma abertura muito gigantesca com relação ao que você colocou parabéns muito obrigado Mariana obrigado pelas gentis palavras aí melhoras é bom gente é nove horas e vinte e cinco minutos a gente declara encerrado o nosso último encontro do GISP do ano dois mil e vinte e dois desejo a todos vocês é um próximo ano novo muito próspero paz saúde alegria é professor Gustavo em nome do GISP a gente gostaria de agradecer a sua presença a sua disponibilidade por trazer um conteúdo novo interessante para a gente confesso que foi algo totalmente novo a gente não estava esperando por isso aqui no chat só tem só os parabéns depois dê uma olhadinha lá se quiser colocar o seu e-mail para o pessoal trocar uma ideia com o senhor fique à vontade eu vi que o senhor colocou o canal mas fique à vontade se quiser disponibilizar o e-mail e nesse tempo de recesso que a gente vai ficar aí fora eu coloquei o link novamente das nossas redes sociais nosso canal do YouTube onde a gente tem diversos outros temas principalmente falando sobre estresse também dê uma olhadinha lá a nossa biblioteca virtual e o nosso Instagram nesse exato momento passo o meu o microfone para a professora Ana Rita para ela fazer a consideração final Bom, então não tenho muito mais o que falar não primeiro eu estou extremamente feliz pelo desdobramento desse tema é claro que a gente já sabia que ia ser bacana mas assim as discussões também as considerações apresentadas pelos participantes de hoje com grande prazer Mariluz para tê-la conosco e também as contribuições dos demais rever Mariano o nosso membro mais assíduo que está conosco já desde que começamos virtualmente e ver que ele está se recuperando bem graças a Deus é para a gente uma alegria grande Mariano e dizer professor Gustavo que o Vale do São Francisco está ao seu dispor e volte aqui mais vezes de verdade quando tiver oportunidade a gente vai ter muita alegria também em conhecê-lo porque eu já o conheço pessoalmente já o vi no congresso mas até mesmo de acompanhar para conhecer as empresas rurais que a gente tem aqui os grandes desafios que temos aqui não são poucos mas ainda assim eu vi em muita coisa que se falou aí sobre cognição sobre a parte de sinais elétricos eu vi muito a nossa caatinga bem representada nesses comportamentos aí eu não sou aqui do sertão mas já vivo aqui há mais de 20 anos e confesso que sou surpreendida com muita coisa legal cada vez que a gente conhece um pouco mais acho que a gente tem muito o que aprender com as nossas plantas e com toda certeza as tecnologias que o seu laboratório suas experiências vem desenvolvendo só vai ajudar a nossa agricultura do Brasil inteiro a ser ainda melhor espero que sim com certeza muito obrigada por disponibilizar o seu tempo e por trazer tanta coisa legal para a gente hoje acho que encerramos mesmo o Chave de Ouro né Mariano Bom pessoal eu que agradeço a oportunidade para mim é sempre um privilégio poder estar dividindo um pouquinho dessas coisas que a gente tem feito e pensado no laboratório então aproveito também para desejar um Feliz Natal tudo de bom para vocês em 2013 e estou à disposição para mais encontros caso vocês queiram tratar de outros assuntos também então tudo de bom para vocês muito obrigado tchau tchau então ao comando hoje não sou eu quem encerra a gravação hoje é Elson ou Jônatas então boa noite a todos gente até breve e Feliz Natal para todos Boa noite a todos foi muito bom adorei boa noite professor Caio obrigado por estar aqui e Ronaldo também seu primeiro GESP conosco volte mais vezes viu Feliz Natal próspera ano novo a todos Mariano vai descansar você precisa descansar preciso mesmo mas adorei um pouquinho cansativo mas vale a pena Feliz Natal a todos e torno a agradecer infinitamente o GESP a oportunidade de ter este momento como este semelhante para aprender e estou focando agora naquela linha que nós conversamos espero ficar bem boa noite a todos agora é momento de descansar a todos nós a todos nós boa noite tchau tchau boa noite Mariano obrigada minha gente tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto